Era uma feira enorme, até que começaram a cercar aquelas coisas ali. Eu morei na Cancela há muito tempo. Eu estudei, morei muito tempo. Ali, por que era Cancela? O bonde vinha ali, fazia a curva e voltava. Você sabia disso, não? Não. Então tá sabendo. Grande rir. Eu fui sócio do Vasco, joguei no Vasco. Escutei no Cardial Leme, do outro lado tem outra coisa que eu não me lembro o nome, que eu estudei mais ainda. Uhum. Tchau. 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 resenha desse tamanho hoje, porque chegamos a 100 mil inscritos no YouTube, então ó, palmas pra galera que acompanha, pros inscritos do Charla Podcast é um trabalho aqui que a gente porra, sua pra caramba mas tá dando muito resultado, a gente tá recebendo muita gente boa aqui, resenha de futebol do jeito que ela tem que ser, solta e com aquelas histórias que você quer saber as histórias de bastidores, beleza? Seguinte ó, siga o Charla Podcast nas redes sociais, arroba Charla Podcast no Instagram, arroba Charla Podcast no Twitter tem também o TikTok que tá bombando meu parceiro, então cola lá também no TikTok arroba Charla Podcast, beleza? Eu sou o Bruno Cantarelli, segue lá, arroba Cantarelli Bruno no Instagram, tamo junto, hoje Beto Júnior sentiu fisgada na posterior tá fora, o cara que vem substituir também ó, altíssimo nível meu parceiro Tiago Veras, aí Tiaguinho, tranquilidade irmão? Um abraço Cantarelli Papai Joel tá aqui com a gente pessoal que tá ali curtindo o Charla Beto Júnior hoje foi inventar de fazer graça inventado pelo departamento médico, tá vendo logo hoje, Betão você tá dando mole aí, aí é um prazer tá participando mais uma vez é isso aí, show de bola meu parceiro seguinte ó, Tiaguinho tá aqui com a gente pô, repórter lá da Super Rádio Tupi competente pra caramba e a gente vai conversar sobre a carreira desse cara primeiramente, antes de anunciá-lo ó vou te pedir pra já se inscrever no canal do Joel no YouTube um conteúdo maneiríssimo a gente sempre acompanha vamos falar ao longo de toda a charla também sobre esse trabalho sensacional agradecendo a Adri Santos que tá aqui né fez essa ponte e o canal é show de bola ó, canal do Joel vai tá na descrição também, tanto aqui da live quanto dos cortes, beleza? se inscreva no canal do Joel que é o nosso canal parceiro tem vídeo do charla lá show de bola tamo junto galera seguinte ó, pra bater o papo com a gente mande aí o seu comentário mandou o comentário eu tento ler a maioria mas vou te dar uma dica irmão mandou o superchat eu leio agora porque você ainda ajuda esse canal a conseguir manter esse conteúdo maneiro beleza? manda o superchat que eu paro tudo e tô lendo tá no ar voadora no peito do like vamos que vamos agora palmas para um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro pro charla podcast é uma honra receber esse profissional é... que multicampeão um cara que tem uma história incrível lindíssima no futebol e é uma honra receber pra gente aqui é um marco no canal no charla podcast tinha que ser depois dos 100 mil inscritos né? pra ter o tamanho pra conseguir trocar ideia com essa fera Joel Santana com a gente show de bola palmas pro papai Joel pra gente é uma honra receber você aqui papai fala aí galera do charla eu não podia vir num momento tão importante o canal pra gente é um presente 100 mil não é fácil não não é brincadeira aí vocês chegaram pela competência pela naturalidade e acima de tudo deu prazer de vir aqui nós já estamos pra vir aqui há bastante tempo mas os compromissos não davam certo hoje deu eu tô aqui cara pra bater o papo com você pra bater o papo com a tua galera que tô batendo com a tua que agora vai ser minha também vai ser nossa aqui existe uma parceria legal e nós estamos aqui pra brincar pra conversar pra nós sabermos de tudo aquilo que nós fizemos dentro do futebol dentro da nossa vida é uma vida que tem mais de 50 anos vivendo numa profissão que agora que eu vejo como foi difícil eu não sei nem como eu cheguei a ir pra falar a verdade porque o que eu tô vendo por aí em termos de futebol são coisas incríveis mas vamos deixar pra falar no decorrer do programa obrigado pelo convite quem foi que se contundiu aí? Beto Júnior Betão Beto a próxima vez pra não deixar de onda ele tá de onda em casa rapaz ele tá de onda ele tá de onda ele tá de onda ele tá assistindo com certeza ele tem que assistir pô se ele não assistiu ele tá morto papo em você de novo tá vendo por causa disso Macbroke vamos nessa show de bola cara a gente já tava falando aqui ô Joel você falou que é muito difícil chegar ao que você alcançou como treinador na história do futebol eu não nós vou falar nós pelo seguinte primeiro com todo respeito não querer perguntar a sua pergunta nós temos que sempre agradecer aquelas pessoas que nos deram acima de tudo a atenção de nós chegarmos como profissional não foi à toa que nós fomos técnicos cinco vezes do Flamengo cinco vezes do Vasco três vezes do Botafogo três vezes do Fluminense tenho que falar do meu América que eu não posso esquecer e acima de tudo no Olaria onde nós começamos tudo se não falar por esse Brasil afora cinco vezes do Bahia cinco vezes do Vitória do Internacional do Corinthians do Cruzeiro do Boa Vista que eu tive lá vendo treino no outro dia e as histórias que nós temos de todos os lugares nós passamos nós não fomos passar na Arábia Saudita por um acaso nós fomos treinadores de quatro clubes se nós ficamos lá por quatro clubes é porque nós fizemos alguma coisa de bom os Emirados Árabes a mesma coisa passei uma vida eu fui como júnior lá eu fui 80 pra lá foi pra passar um ano eu passei quatro treinando garotos de todas as categorias fomos campeões de todas as categorias fomos pro Japão na terra de samurai 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 porra nós andamos esse mundo afora e quem nos deu isso tudo foi o futebol deu por quê porque é muito simples antes nós exportávamos treinador que eles vinham aqui vir o nosso currículo e vinham ver o nosso trabalho eu passei aqui pra primeira vez pra ir pra Arábia Saudita ao Nasser ao Nasser ao Relau às vezes eu me perco porque é tanto o clube eu me perco o jogador que veio me contratar ele passou aqui quinze dias acompanhando o treino que eu tava no Vasco e joga os nossos e o que encantou a ele porque nós tínhamos uma conversa com os jogadores antes de campo e os jogadores chegavam em campo vinham e me abraçavam vinham e me abraçavam vinham e me abraçavam que o árabe é parecido com o brasileiro eles querem carinho eles gostam de carinho e eles tinham muito treinador europeu o europeu é secão meu irmão tu vê aí esses caras que tão vendo aí depois nós vamos falar sobre isso entendeu então eles sentiram aquele carinho eles iam pra minha casa no final da tarde quer dizer é uma coisa muito importante no futebol porque nós sem carinho a gente não chega em lugar nenhum e os clubes que nos convidaram juntamente com a torcida que a torcida é que manda não tem essa torcida clube e nós temos que vencer vale a pena só no aperto de mão um abracinho um beijinho na tete que não vai dar certo tem que chegar lá e resolver os problemas foi por isso que nós chegamos aonde chegamos eu dei essa relação de clubes e eu não vou falar do título senão vai acabar o programa depois eu vou colhe lá colhe lá colhe lá no rio entra no wikipedia entra lá no meu currículo entra lá no meu currículo vocês vão ver o que nós ganhamos ganhamos um pouco não ganhamos um pouco não joga esses lugares todos aí é do exterior dizendo japão emirados árabes arábia saudita qual foi o lugar que você mais gostou de trabalhar e por que a África do Sul preste atenção é eu eu na na Arábia Saudita é eu vi guerra que a primeira guerra que teve o Saddam tava mandando guerra do golfe é da guerra do golfe tava lá tava lá é tanto que nós tivemos que sair de lá e ir e ir pra Geda fomos de carro um motorista paquistanês ou coisa parecida ou de lá daquele lado de lá do Sudão ou coisa parecida foi de carro da forma de carro porra andamos pra caramba é e eu passei lá por vários clubes e lá me ensinou bastante mas o lugar que eu mais gostei realmente foi o Japão o Japão né pela sua cultura pela sua maneira de ser pelo seu respeito pelo seu respeito porra eles tratam o treinador não só do dirigente ao jogador como se fosse um pai pra eles eles não fazem nada se não falar com o treinador nada ele não tinha nem hábito de concentrar eu concentrei depois eu vi que não precisava concentrar cara eu concentrava eles queriam comer uns toto que vendia lá nesses postos de gasolina uns doces que eles comem umas comidas do que ir pro hotel que eu quis transar sopa bife filé eu não tinha nada disso cara como na Arábia Saudita também que é uma história muito grande depois eu vou dizer porque uma outra história então porque lá era o seguinte lá horário é horário Japão é respeito é respeito vocês eram irmãos se você fosse mais velho do que ele mas ele jogava mais com você esse irmão se machucava pra você jogar é mesmo tem isso é você nunca ouviu nisso né não é verdade então são coisas que o porra cara você não vê no Japão um pedaço de terra que não seja plantado com alguma coisa tu não vê isso tu não vê isso e lá é o seguinte hoje até começou antes estou dando parabéns a você lá vai começar 15 horas é 15 horas o trem bala vai passar 15 horas é 15 horas não é 15 e 1 15 e 2 15 e 3 15 e 4 é o normal deles 16 e 3 16 e 3 lá é o seguinte futebol antes do jogo você reúne você e o treinador com o delegado do jogo por que eles não querem nenhuma fase como você vê na beira do campo xingando aquelas portões não querem nada disso lá o importante pra eles não é quem vence é o espetáculo que vai ser dado por que porque ter as crianças dele assistindo os jogos todas que estão assistindo de você se alterar você não pode ser um treinador alterado não tem que ter equilíbrio então quando eu vejo esse treinador que nem o do Palmeiras cheio de frescura aquele que teve no Flamengo também que gritava se esperneava dentro do campo Jesus lá não tinha não vou falar o nome da fera mas era isso cara então eu aprendi assim não que eu não seja estressado eu era estressado mas eu aprendi eles me ensinaram assim tinha que ser assim então nós viajávamos sempre de terno de casacão de coisa o treinador era o treinador eu não chegava lá já tinha uma pessoa esperando te dar a chave e ir embora hora do jantar no hotel dez minutos antes o time todo tava sentado você chegava eles levantavam todinho só sentavam na hora que você sentava e sentava todo mundo você lembra de algum caso que fugiu essa regra lá não existe isso não né não existe isso a cultura a coisa lá é tão importante é tão importante que quando eles atingem um cargo público se eles errar você vê o que eles são capazes de fazer é eles verdade são isso é aqui é aqui não tem não tem muita conversa salário lá dia 5 é dia 5 sabe como é receber salário eu ia no banco e eu tinha um cartão não uma coisa o carimbo carimbo que tinha alguma coisa lá que eu não sei o que era não me pergunta que eu não sei eu andava com aquele carimbo aí eles escreviam lá tudo lá japonês dava o papel pegava e fazia com carimbo pronto eles me pagavam acabou ponto acabou agora tem alguma lá é o seguinte vou mais um caso pra eu não me prolongar mais dirigiu não beba não beba e acabou se você for estrangeiro você é deportado se você for japonês você é preso e acabou cara não avance sinal vai passar uma senhora de 80 anos como vai passar uma criança de 4 anos andando de bicicleta deu amarelo você amarelo não passa não não passa um dia conta só essa história rapidinho pra enriquecer o programa nós íamos pra um campo que nós treinávamos nós mudávamos roupa num lugar e ia pro lugar pra treinar eu passei várias vezes pelo mesmo lugar o cara fala para olha pra um lado olha pro outro não vê ninguém você vai embora nunca passou nada nunca aconteceu nada nunca passou um mosquito uma barata um rato porra nenhuma um cachorro nada aí um dia eu se rimei e falei quer saber uma coisa desculpa eu vou parar o cacete eu vou passar direto passei direto quando eu passei direto eu olhei no retrovisor porra veio uma moto parecia uma árvore de natal piscando de tudo quanto é jeito e falando pra eu parar porra como é que eu vou parar o cara fala japonês eu não falo porra nenhuma não falo nem o português correto como é que tem que ser porra não sou abaixado de Assis porque eu escrevo livro eu ligo a portuguesa eu fui direto pra onde a gente mudava de roupa que não era longe a moto veio atrás de mim rapaz já ligando já ligando não já ligando mandando parar o alto falante para 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 eu não tô entendendo vou embora já ligando o tradutor Assis desce aí desce aí desce aí parei a moto parou atrás de mim o cara puxou uma caneta puxou o negócio falei porra assim o que ele tá escrevendo ele falou fica quieto não fala nada o cara escreveu 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 tirou deu na minha mão foi embora falou nada ali tinha uma data que eu tinha que ir ao banco pagar a multa eu paguei a multa porque avancei o sinal e paguei a multa porque era para 30 ou 40 eu fui 50 de acesso que eu fui fugir deles porque eu não obedeci a parada deles ele pagou a multa tive que ir no banco até tal dia para pagar se eu não pagasse estavam com todas as anotações do carro eles iam me procurar para me deportar do país porra não tem conversa é regulamento é lei é lei aqui tem regras é o que nós estamos precisando e futuramente vocês vão saber porque eu estou falando isso isso aí é um papo futuro começou a resenha altíssimo nível com essa aula do que é trabalhar no Japão viver no Japão seguinte mandou o superchat eu paro tudo e leio agora qualquer valor manda aí o superchat dá o like a audiência já está maneira demais queremos ainda mais então voadora no peito do like dê o like sobe a audiência aqui da nossa resenha se inscreva no canal vem com a gente dá o like aí meu parceiro papai Joel está na área com a gente agora papai em relação a isso a esses países que você trabalhou acho que a maior experiência não sei pelo menos de conhecer alguém foi e que foi uma cena que me emocionou quando eu vi que foi quando você conheceu o Nelson Mandela na África do Sul eu queria que você falasse um pouco sobre isso na realidade nós fomos para dirigir a seleção da África do Sul isso a África do Sul no cenário mundial ela era número 86 e no mundo africano era número 18 olha só olha a responsabilidade nós começamos a trabalhar o que que aconteceu nas copas das nações nós fomos terceiro colocado eu perdi para o Brasil de 1 a 0 pelo governo Daniel Alves a copa das confederações Daniel essa você está me devendo e perdemos para a Espanha do tic tac de 3 a 2 na prorrogação e antes um pouquinho da prorrogação se meu jogador não treme eu ganhava da Espanha talvez se eu estivesse ganhando da Espanha eu não estava hoje aqui eu estava na Europa tomando uma bela champanhe em Paris por quê? porque porra era uma coisa foi uma coisa que porra acima da expectativa deles e o povo africano ele é acima de tudo eles adoram brasileiros eles gostam de brasileiros e são gratos a brasileiros e eles procuram imitar jogar igual o futebol brasileiro e como eu falei para você o brasileiro é mais dócil para se dar com outros povos o brasileiro faz o que treinadores europeus não fazem não fazem não pensa o cara vai chegar e vai sair não vai mas não vai mesmo vai sentar mesmo não vai sentar e eu brincava muito com eles do meu jeito eles do jeito dele a gente brincava conversando nós ficamos amigos então porra lá o sentimento é muito grande até que chegou em quem? no pai de todos que é o Nelson Nelson Mandela que me chamava de senhor coach porra de senhor coach moral veio dentro é uma pena que naquela época eu não tinha telefone para bater fotografia ou coisa fotografia nós cantando porque o sul africano eles cansam muito dentro do vestiário nós íamos nós voltávamos do ônibus nós íamos até tinha um vídeo eu não sei se eu tenho a gente indo para o estádio a gente de mão dada cantando eles cantam muito o estádio cantam muito o buvuzela eu tenho uma buvuzela até lá em casa os caras começam a encher o saco eu estou com ela vem falar de polícia que eu enche o saco deles eu estou aqui agora só para encher o saco também então a coisa ficou muito importante até que nós tivemos o respeito e a oportunidade de irmos aonde o senhor Nelson Mandela estava eu vi o filme dele cara o filme dele é uma coisa diferente ele forte no meio da rua correndo defendendo uma causa ele e prenderam o cara levaram ele para um lugar eu fui lá onde ele foi foi preso porque a África do senhor é o seguinte quando faz calor faz calor quando faz frio faz frio lá não tem meio termo é zero igual é 40 é isso aí e nós fomos para o lugar que ele ficou preso era um um cimento que botava no frio para ele dormir com uma coxinha tu olha para ele o olhar dele é penetrante cara uma energia positiva porra cara foi impressionante e até hoje eu guardo eu tenho uma foto que eu fiz uma foto até para colocar lá em casa quando a energia não está muito forte eu olho para o cara eu olho para ele eu falei esse é o cara foi muito bacana em termos de aprendizado foi muito bacana em termos de conhecimento foi tudo conhecer um povo porque os que governam o futebol eles tinham que fazer uma copa do mundo lá tem jogadores africanos espalhados por esse mundo inteiro cara só que eles precisam que nós deixamos lá foi o nosso ensinamento para eles saberem se preparar porque no momento que eles se prepararem bem eles chegam eles jogam eles jogam eles jogam o futebol o futebol de dibre de finta os campeonatos lá são são difíceis entre eles mas eles não se preparam lá na base porque para você dar uma árvore forte com muitas frutas boas e ontem mesmo eu estava assistindo um programa a semente como é que eles estão vendendo as árvores já prontas o que eles fazem ao invés de botar eles começam a preparar a árvore lá para depois venderem pequenos negócios grandes empresas grandes empresas pequenos negócios um negócio assim vocês viram ou não eu vejo tudo eu estou homem eu estou aqui mas estou homem estou homem o canal está bombando por aí em algum lugar então a técnica e o futebol se nós não partimos para isso nós não vamos chegar mais a lugar nenhum agora tem que botar dentro do futebol quem entende e quem conhece do futebol agora não é chegar as pessoas não te conhecerem e acima de tudo prorrogaram qualquer coisa diferente não vamos chegar em lugar nenhum e vê que a nossa queda está assim os clubes estão falidos porque vão para dentro do futebol só por interesses financeiros não vamos para o conhecimento ou divulgar o futebol eu fiz a minha parte eu andei o mundo para divulgar o futebol brasileiro agora agora o Maracanã veio me dar um prêmio como o maior vencedor dentro do Maracanã agora graças a Deus que lembrado pô não adianta depois que eu morrer eu vou fazer um bucho para ele eu quero porra de bucho meu irmão agora que eu quero bucho agora deviam fazer que eu não quero tudo bem eu pago um local uma carteira que foi muito importante para a história do Maracanã para eu ter um cara para eu ir lá ver do jogo eu vejo o jogo toda hora hoje eu vou ver a copinha que o Vasco vai jogar às 8 horas da noite eu vejo tudo amanhã a gente eu vou ver o campeonato o campeonato lá europeu que vai jogar o PSG ponto o Real de Madrid eu acho que não me engano eu acompanho a minha vida futebol agora tem que dar valor quem tem valor tem tantos craques consagrados mal de vida e fizeram tanto para o futebol isso é outra história vira a página e vende o peixe vamos lá contamos a história da África do Sul o encontro do Joel com o Nelson Mandela tem essa foto lá que eu imagino que representa muito para o Joel falou que olha para o homem sente a confiança e essa parada aí agora o seguinte galera já participando com o superchat vamos mandando o superchat daqui a pouquinho eu estou lendo qualquer valor eu paro tudo e leio já já lendo superchat por aqui beleza? manda chocolate não manda espinho já paraí 50 anos vai devagar e o seguinte rapidamente falando da nossa parceira que não é nossa patrocinadora é nossa parceira Forneiria Original Joel de noite está chegando uma pizza dessa na sua casa mandar para a Adri também show de bola papai até chora Forneiria Original não é nossa patrocinadora é nossa parceira um abraço para o seu Forneiria para a dona Forneiria tamo junto seguinte ó valendo o cupom charla10 beleza? você bota lá 10 o cupom charla10 ganha 10% de desconto aqui na tela tem o QR Code da Forneiria agora você não pode pedir mas já aponta para o QR Code que você cai no delivery daqui a pouquinho 5 e meia você pode pedir sua pizza aí beleza? chega na sua casa cupom charla10 botou lá ganha 10% de desconto na faixa em qualquer pedido beleza? tamo junto um abraço para a galera da Forneiria Original e não se esqueça é sempre bom lembrar Canal do Joel que também é o nosso parceiro se inscreva aí no Canal do Joel parceria total parceria total tamo junto vou dizer logo a pista que eu gosto mista bem molhadinha fininha 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 para papai não engordar que papai está fazendo uma foda danada qualquer coisa vai lá no nosso canal Canal do Joel no Youtube isso vale a pena mais tarde está chegando na sua casa sabia o Canal do Joel o que acontece? todo mundo gosta todo mundo vê todo mundo vê todo mundo gosta é isso está esperando o que? vem com a gente cara aqui é fogo a propaganda é o homem do marketing meu parceiro cola lá o Canal do Joel se inscreva no canal e assista os vídeos que valem muito a pena beleza? Joel a gente é aqui a gente vai misturando os assuntos é assim mesmo não tem jeito vou falar uma coisa para você eu sou reflexo como do programa e do nosso programa também quando a gente faz aqui a verdade nada mais do que a verdade justamente a verdade porque senão não interessa o nosso público é o que nós passamos o que nós vivemos e nós criamos esse canal para isso porque eu não poderia deixar dentro de uma gaveta essa vida toda esse mundo todo que nós vivemos que não foi pouco não para divulgar para falar para as pessoas mais jovens não é dar conselho é para dar experiência porque a vida é feita de experiência então é por isso que nós viemos aqui fizemos questão de vir aqui conversar com vocês hoje show de bola a honra é nossa agora vamos aproveitar que o Diego mandou um superchat Diego palmas para o Diego mandou um superchat show de bola primeiro superchat da nossa live vai mandando um superchat que a gente lê aqui no ar e você tem vários jogos históricos óbvio e com todas as torcidas do Rio o primeiro que chegou aqui foi um cara do fogão botafoguense e aí ele te pergunta o que mais emocionou você no jogo contra o Flamengo óbvio 2010 decisão da Taça Rio Botafogo ganhou os dois turnos e foi campeão carioca o que mais emocionou você a cavadinha do louco triscando a trave ou a defesa do Jefferson no pênalti do Adriano e aí depois ele pergunta sobre a parada do Somália também lá que você grita o Somália e tal primeiro sobre a cavadinha ou o pênalti do Jefferson eu não vou ficar em cima do muro mas uma coisa faz a outra o gol do Abreu foi que nós ajudou o título e a defesa do Jefferson o Flamengo faz o gol também o Flamengo ganha o título então aí eu tenho que dividir mas não resta dúvida que as duas eu tenho uma história na cavadinha do Abreu quando ele fez aquilo eu desmaiei porque não tava no script pra ele fazer aquela porra e ele fez ele é temoso ele não treinava essa parada treinava treinava o Abreu ele é o seguinte ele é ele é ele então ele faz as coisas que deu e ele fez porque ele tinha confiança porque se ele não tivesse eu não ia fazer porque senão ele não ia estar na história que tava do Botafogo ele falou isso aqui né entendeu tinha que ser o lance emblemático e ele tinha confiança com certeza ele pensou antes porque quando eu entrei no Botafogo essa história o Botafogo tinha perdido pro Vasco de seis e o Louca Abreu entrou e tiraram ele entrou e tiraram ele então ele tava mordido e nós criamos um time um time porque o time não adianta você ter bom time cara o importante é você ter um grupo que se respeite que vai cumprir aquilo que tá determinado vai ter o que que eu aprendi no Japão regra disciplina senão a gente não chega em lugar nenhum eu não tô mali de brincadeira eu não vou pra lá pra fazer brincadeira e eu entrei numa numa segunda parece à noite quarta-feira nós viemos jogar em São Januário ganhamos um jogo de dois a um só Deus sabe como só Deus sabe como tinha um torcedor tocando uma gaitinha encarnando tinha faixa pra tirar todo mundo eu falei pô que isso cara a coisa tá feia nós viemos 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 e nos armamos nos ajeitamos aí ficou aquele aquele equipe quase que imbatível e ali nós fomos criando e aconteceu várias e várias e várias e várias histórias dentro do nosso grupo mas ficava ali com a gente não tinha marra não tem essa e cada um dependendo um do outro nós fomos nos ajudando qual foi a outra pergunta que você falou? é mas sobre isso ainda era do vou chegar lá na do Somália mas você falou muito legal do louco assim essa questão dele tá mordido nesse início de campanha pra quem não lembra 6x0 o Botafogo inclusive aposentou uma camisa só usou naquele jogo era cinza cinza e preto eu vou contar uma história pra você teve um torcedor que queimou a camisa queimou a camisa queimou a camisa eu fiz um pedido a ele a esse torcedor general severiano que nós íamos dar uma camisa autografada e ele ia ter orgulho de voltar a camisa até nós chegarmos aonde nós pretendíamos chegar ele foi e não foi sozinho foi ele a esposa e os dois filhos dele e nós demos uma camisa a ele ele vestiu emocionado falou vou honrar essa camisa até o final e eu vou claro nós fomos campeões não teve erro foi a aposta magnífica e sobre a relação que você tinha com o louco rapaz era a melhor relação possível mas só que as pessoas gostam de criar atritos nós não tínhamos atritos nós tínhamos divergência de opinião ele tinha dele eu tinha a mim mas como eu sou treinador eu mando vou fazer o que? eu falei pra ele um dia o dia que tu for treinador tu fala aqui não você joga e eu treino e nós ficamos amigos demais tivemos agora no Uruguai ele queria fazer um churrasco na casa dele mas não tivemos tempo naquele jogo do Flamengo corrida avião aquele negócio todo ele veio ao Rio no jogo de despedida do Túlio me ligou do Uruguai pro seu treinador do time dele eu falei porra olha você não vai jogar ele porra aí não vai ter jogo porra você vai me barrando o dia que eu tô te chamando não sei tudo pode acontecer essa era a nossa relação ele me convidou pra nós irmos aonde ele estava hospedado e nós lá colhamos uma entrevista muito boa que vai sair no canal do papai agora semana que vem já deve estar aí no ar e a torcida do Botafogo tá simplesmente enérgica doida pra ver o que aconteceu muita coisa e tem o livro dele vou fazer propaganda tem o livro dele também que tá ótimo e sobre isso dia da cavadinha Maracanã lotado o Botafogo vinha né de um é uma sequência de vice-campeonatos três eu tava do outro lado eu não é isso é e aí vem esse jogo contra o Flamengo eu queria que você lembrasse falasse pra gente assim da sua da sua visão da cavadinha assim como é que foi ele desmaiou tem quantos anos foi 2010 então já temos aí vamos lá 12 quase 12 anos 12 anos eu não sei o que eu comi ontem se eu comi ovo eu comi rabado você quer que eu me lembre 2010 mas o que eu me lembro é o seguinte nós viemos sempre jogando bem contra os três do Rio o Vasco todos os três se você ver aí foram campeões não sei de que alguma coisa sim e o Botafogo pretendendo ser campeão que a última vez que eu estive lá fui campeão também eu acho 2007 2006 2007 alguma coisa parecida e nós chegamos né nós chegamos e chegamos até a final chegamos a final ninguém chega a final por um acaso entendeu ajeitou aí vai lá tem a moça tem a moça foi então o que que acontece nós tínhamos uma maneira de estar e nesse jogo eu posso até falar do negócio do Somália sim Somália Somália é um dos muitos filhos que eu tenho em todos os clubes que eu passei Toró Somália um Bena e vai por aí afora todos eles tanto que eles criaram esse apelido de Papai Joel não foi ninguém da imprensa não foi nada foi o jogador que criou o jogador que me colocou esse apelido e o apelido pegou porque nenhum jogador vai me chamar de pai à toa ele quer dar porrada no treinador se ele não jogar aí não tinha essa não tinha essa e o Somália nós criamos uma situação pra ele porque o Fluminense com o Léo Moura o Fluminense com o Léo Moura o Flamengo com o Léo Moura o Fluminense que viajou foi pra fora lateral é lateral direito vou ter que lembrar aqui do lateral direito daqui a pouco produção 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 daqui a pouquinho eu falo produção vai trabalhar vai procurar o lateral do Fluminense e do Vasco os caras tinham bons laterais e me agredia ali porque ali eu agredia que o meu lateral de esquerda era muito agressivo e eu precisava de um cara Mariano 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 e eu precisava de um cara mais marcador pra anular o Mariano porque no jogo Fagner Fagner no Vasco Fagner Mariano e Léo Moura aí o que eu fiz Somália meu filho você quer jogar meu filho quero papai é o seguinte cara você vai fazer o que o papai tá falando se você fizer alguma coisa que eu não tô falando pra você papai vai te tirar como tá te botando tá de acordo tô de acordo o sacanagem do Somália foi lá deu um chute no gol aí eu falei um palavrão não podia falar meu amor querido I love you Somália querido volta só tem um palavrão é chama o Somália aqui assim 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 assado se não eu vou tirar ele já veio correndo não vou passar mas tu não vai tu não vai passar mas que eu vou te tirar não vou te tirar vou te tirar mas ele me ajudou a me dar o campeonato é verdade porque não era a posição dele o Somália era mais do que um coriga pra mim que eu colocava de lateral direita fazia gato sapato dele fazia ele de Somália tanto que todo mundo queria ele se você abandonar o papai você vai se arrepender não não vou levantar não então tá bom e ele foi fiel comigo até o final é um um dos muitos e muitos jogadores que eu adoro que eu tenho aqui no meu coração como filho como todos eles como o Ives como o Toró como o Bina como todos eles que passaram Antônio Carlos vai por aí afora é muito filho não pode levantar todo mundo mamãe vê se ajuda aí é muito filho que mamãe tem cara olha é uma das grandes recordações que eu tenho na minha vida é um grande amor e carinho que eu tenho por esse jogo tanto que foi um dos primeiros dentro do canal que nós fomos buscar em São Paulo pra entrevistá-lo um dos primeiros escolhidos quem é que eu quero? O Somália João eu vi que você gosta de trabalhar com jogadores que são engraçados talvez polêmicos por que esse perfil? eu gosto de trabalhar com jogador que são disciplinados que vai cumprir com aquilo que eu vou fazer não é isso eu trabalhei com muitos jogadores que ninguém gostava de trabalhar e eu gostava de trabalhar como eu sempre trabalhei posso falar alguns pra vocês? pode Romário vou logo escalar logo Romário Edmundo para nós acabar o Edmundo Souza Centroavante trabalhei com eles todos eles todos eu conheço eles todos passaram aqui eu tenho prazer de falar deles quando você tiver uma pergunta quem sou eu eu sou aqui eu não finjo ser amigo eles vão me reconhecer como amigo e depois me reconhecer melhor ainda como pai porque eles jogavam pra mim é isso que é importante o que eu pedia pra eles fazerem eles faziam por isso quando você falou disso eu falei não dependo muito do clube que me contratava e dos jogadores que faziam o que eu pedia eu fazia coisa do arco da velha eu treinava alguns dois períodos outro de um período do goleiro é uma história aí tu não vai saber tudo quer saber quer saber manda vai no canal do joel não tem jeito agora o seguinte joel em relação a cavadinha você falou que você desmaiou o meu anjo de guarda não quis nem ver foi fazendo vestiário e eu olhei mas não viu eu falei porra não vai fazer isso comigo abreu eu chamei de abreu aquele maluco não tem porra nenhuma abreu tu não vai fazer isso comigo abreu 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 ai e a bola trisca na trave só faz aquilo quem sabe ele falou aqui ele falou aqui quando a bola triscou na trave os culhões vieram bagarrando mas ai entrou mas ele é fantástico ninguém joga em 30 clubes como ele jogou ninguém joga depois dos 40 anos como ele jogou no mundo inteiro tem que respeitar e ele futuramente com certeza ele vai assumir ou já assumiu lá no país dele ou no outro país ele tem vontade de ser no Botafogo ele falou aqui abreu não vai nessa abreu abreu vai até aqui daqui pra lá não vai não porque eu tenho muita vontade de dirigir olha então vai lá ver o que que é mas ai quando acabou o jogo você falou alguma coisa pra ele você quis matar um beijo matar ele me dá o título vamos matar o jogador tem que dar um beijo nele beijo nele vamos festejar cara mas nem nem passou pela cabeça nada que eu dele eu tinha que beijar ele e o Jefferson os dois juntos os dois eram filhos é outro filho que eu tenho os caras são muito amigos porque o Botafogo ele tinha três grupos tá com todo respeito o clube dos que rezavam tinha horário pra rezar o clube o time dos garotos que era prata garoto que tava chegando no clube tinha Caio e tinha Caio tinha a galera a galera e os clubes dos bandidos e tinha os bandidos tinha que dar bem com os três se não tinha sabar sabar quando você ficava olhando olhava logo foi bandido se o bandido concordar o redador eu me defendia e os garotos me defendiam senão ia porrar os bandidos os bandidos tem que entrar na linha nós concentrava uma linha em general severiano sim nós concentrava uma linha dormia todo mundo junto perto um do outro era família cara sentava todo mundo na mesa era uma coisa que eu tive que fazer alguns educativos que eu não vou falar se você quer saber você vai ser obrigado e lá uma historinha não pode não dar uma enquadrada uma historinha eu encontrei eu encontrei com um garoto com um garoto um rapaz agora foi aonde eu não sei se foi num jogo que eu fui ver ou foi agora num treino que eu fui ver que era um goleiro e esse goleiro do Botafogo do Botafogo mas era um garoto não era um titular não depois foi jogar em outros clubes e gostava de comer pipoca vai gostar de comer pipoca no cacete meu irmão porra eu emagreci o cara podia de concentração e comer pipoca eu chamava ele de cometor de pipoca aí quando o cara começava a querer instalar pipoca eu falei pode ir pro quarto dormir mas eu vou sentir o cheirinho você vai sentir o cheirinho na tua casa aqui não e ele agora eu olhei pra ele e falei eu te conheço eu te conheço eu te conheço pô papai tu não me conhece eu te conheço cara cabeça falha do papai como eu falei não sei nem o que comigo eu sou o comedor de pipoca vamos lá embaixo comprar um saquinho pra você rapaz eu não fiz futebol jogadores eu criei amigos isso é legal e hoje agora mesmo saindo de um lugar que um cara falando de um jogador chamado Pituca que jogou comigo num juvenil do Vasco e teria muita vontade de falar comigo eu vou eu vou dar um jeito de encontrar com ele é um garoto eu criei amigos cara criei amigos e sobre isso aí eu puxo por um jogador que agora é técnico né e aí um outro uma outra data marcante eu tô falando de 1995 gol de barriga e o cara é o Renato Gaúcho então assim queria que você falasse um pouco sobre o que você acha do Renato hoje e como era a convivência com ele naquela época do Flu a convivência com o Renato foi a maior convivência possível que a gente chegou a ter e como jogador foi ídolo no estado dele campeão campeão do mundo ele deu um título mundial ponto não se fala mais nada fazendo gol fazendo tudo ponto quando nós o trouxemos para o Fluminense né ele veio do Atlético Mineiro e foi um jogador acima de tudo disciplinadíssimo fazia o que era para ter sido feito e fez se não não ia ser o ídolo que foi um grande ídolo e como treinador é um baita de um treinador você não pode querer analisar um treinador porque talvez ele não tenha feito um bom trabalho tem coisa que o Santos não bate não bateu e ele vai voltar volta por cima com o Libertadores ganhou o campeonato gaúcho ganhou o cacete ganhou o brasileiro não deu certo não deu certo agora não vão crucificar o cara é mole né é ele já está sendo já está batendo nele acho que até demais vamos dar um tempo galera vamos dar um tempo meu irmão vamos dar um tempo gosto dele particularmente falando não só como técnico como jogador e particularmente como um homem como pessoa eu chamava ele até de um apelido carinhoso chamava ele de meu baby meu baby meu garoto minha criança eu gostava dele demais 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 gosto dele ainda demais Renatão calma que tudo vai passar já passou a trovoada já passou a chuva agora está passando aquelas nuvens escuras daqui a pouco vai clarear papai precisa te ver hoje não há dica hein papai você está em copacabana vai ali em panema mas estou deixando ele esfriar um pouquinho eu sei onde ele anda quer fugir do papai aqui no Rio de Janeiro olha esse irmão dá um teco no pé dele agora esse dia que ele te deu um título também que é o gol o gol de barriga queria que você falasse um pouco sobre esse dia Flamengo milionário Romário sávio branco na lateral esquerda Jorge Luiz Fluminense mais trabalhador né então e o gol do Renato de barriga e aí aquela final o que você quis dizer como trabalhador trabalhador é um time que investiu um pouco menos não nós não investimos nada nós fizemos um time catado essa é a verdade vou dizer o time para você para você nunca mais esquecer na sua vida o Ellison era do Fluminense é foi goleiro anos anos o pessoal não gostava muito dele lateral direito Ronald de onde ele veio ele lá em cima E um dia dei dinheiro, ele fortinho, gordinho. Tá fazendo o quê? Não, tô correndo na praia que eu tô, não sei o quê. Eu falei, primeiro, tem que emagrecer, cara. Tem que emagrecer. Com esse bundão. Bundão é essa bicha de escola de samba. Quase da Guilherme, Quase da Guilherme era o... Vou pensar aqui. Era o que veio do Curitiba. Começando de novo, você parou o áudio no Lima aqui. Lima veio da onde? Lima veio do esporte. Esporte. Aí você encontrou com ele na praia. Na praia, lá em cima. A gente vê que tá comendo muito caranguejo. Tá meio pesadinho. Gordinho, copadinho. Falei assim, cara, tu não é mau jogador, não. Mas se você emagrecer, não vai chegar em lugar nenhum. Por que tá falando? Com esse bundão? Vai ser sambista. É melhor. O quarto zagueiro, depois eu me lembro. O lateral esquerdo era o Lira. Lira. Que tava na lista dos 11 condenados. O Fluminense também teve isso, 11 condenados. Sorlei o quarto zagueiro. Sorlei. Era reserva no Curitiba, eu trouxe. O Cabeça Diária. Márcio Costa. Márcio Costa. Rapaz, a gente tava no tornozeiro. Vocês não sabem, eu vou dizer pra vocês. Vocês tão querendo que eu me lembre coisa de 10 anos. Tô me lembrando coisa de mais de 20 anos pra vocês. Márcio Costa foi do bom sucesso. Eu fiz um treino numa peneira, eu vi aquele cara cheio de fome. É. É esse. É esse que eu quero. É. E o outro, o Dejaí, foi um dos melhores segundos anos que eu conheci. É. Um dos melhores segundos Cabeça Diária que eu conheci. Ponto. Ponto a direita é o Ailton, que trabalhou com o Marcão agora. Ele veio do Japão. Que cara de grupo. Tinha super, super, super évio. Super évio, é. E tinha o Leonardo. Eram os dois. Um com o outro. Botava um, botava um. Tinha o nosso querido Renato. Renatão. E na ponta esquerda o Rogerinho, que tava na lista dos ondas e condenado ao Fluminense. Esse era o nosso time. E fora Cadu e outros jogadores que estavam na reserva, essas coisas. Eu não vou me lembrar de todo mundo, também é querendo demais. Senão eu virava uma enciclopédia. Mas era um time, cara. Porra, pra ganhar da gente ia fazer isso, ó. É. Se não transpirasse, não ia ganhar da gente. Mas no IH é mesmo. É. Não tinha como. Aí chega na grande final contra, como você disse, um time que você monta, né? É... Um catado, como você disse, contra um time... Não, é que o Flamengo jogava pelo empate. E jogava com a vantagem, exatamente. Que é a vantagem do empate. Nós tínhamos que vencer o jogo. O Maracanã realmente tava lotado. Tinha 80% flamenguista e tricolores, 20% fanáticos. Fanáticos. Então eu vou só contar uma passagezinha pra estourar isso aí de agora. Eu pedi a torcida do Fluminense pra nos levar pro Maracanã. Nós concentramos ali no Leme. E pandei pra eles esperarem. Não pense que você ganha título, você ganha no dia do jogo. Com certeza. Título, você já vem preparando esse. E as minhas palavras com alguns jogadores que eu ainda lembro... No dia da pressão, eu falo assim, eu já estou preparado. Será que vocês estão preparados? Pra ser campeão, meu irmão. É isso aí. E a torcida do Fluminense nos esperou. Na Avenida Atlântica, nós ficamos com ônibus. E entramos, eles nos levaram pro Maracanã. Que é coisa melhor do que isso? Pô, nos braços da galera, né? É. É arrepiante. E cada clube desse é uma história. E aí o chute do Ailton... E a barriga do Renato. Rapaz, esse chute foi o seguinte. O Ailton era proibido de chutar perna esquerda. Porque perna esquerda ele errava. Eu acho que ele lembrou. O anjo de guarda avisou, ele não chuta com a esquerda não. Ele debrou pra direita, que ele debrou pra esquerda e ia bater. É. Aí o cara pulou, ele cortou de novo. Aí ele sentou o cacete. Esse gol de barriga deu uma propaganda numa churrascaria da época. Porque nós fazemos comercial. Na época o Porcão, na época. O Porcão. Chubonazinha, né? É, o bonézinho. O famoso bonézinho. Cara. Porra, meu irmão. Aquilo deu uma repercussão danada. Que a gente sempre tava lá, o pessoal batendo fotografia. A gente usava boné, a gente tinha camiseta. Era bancado pelo nosso querido, saudoso. Saudoso não, que não morreu. Que ele agora tá... Qual é a churrascaria que ele tá agora? É a... Monserini. Monserini. Monserini, é. Que ele bancava a gente. Aí se viu de propaganda. Porra, foi demais. Mas o Ailton fala que foi gol dele. Ele fala não. O gol é dele. O gol é dele na súmula. Na súmula. Porra, mas e o Renato quando sabe isso? O Renatão é outra história. Deixa isso pra lá. Não interessa. O importante é que nós ganhamos. Pô, quem fez o gol não interessa. Quem fez o gol foi a torcida. Foi a diretoria. Pô, foi todo mundo. Você viu na hora o toque de barriga ou não? Vi. Viu? Viu? Ou viu? Acho que foi direto. Não, não. É o seguinte. Maracanã aqui, eu tava aqui. Do outro lado do gol. E o gol foi do lado da torcida do Flamengo. É. Quando ele cortou, ele bateu. Muita gente bateu. Alguma coisa aconteceu que eu vi o time do Flamengo todo levantando o braço. Mas só que tinha um goleiro e tinha um jogador do Flamengo dentro do gol, cara. É. Pedindo impedimento do Renato. Pedindo impedimento. Aí eu vi correr. Quando eu vi que a bandeira correu, sabe onde eu parei? No meio de campo, abraçando todo mundo. Vai parar onde um gol desse, rapaz? Os 40 e com a guaguá. Pô, aí já tava no meio de campo. Agora fecha a casinha, hein? E um abraço. E deixa acontecer. Sensacional. Dois gols históricos do futebol carioca. O técnico tá aqui. Então foram dois momentos históricos, né? Botafogo, Fluminense, num clássico. E tem um também que é tão histórico quanto que é o do Vasco. É. Que é aquele título de virada na casa do Palmeiras. O Vasco ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo, né? E o Papai Joel chega pro momento final, né? Porque houve uma troca no comando técnico do Vasco, né? É. Qual dos... É difícil falar, mas tem algum dos trechos que é mais emblemático? Eu quero deixar aqui patenteado que esse título eu divido com o Osvaldo, que é um professor igual a mim. Ele começou o trabalho e eu terminei. Como eu tenho um título no Fluminense, que do outro dia eu falei, porra, eu sou campeão também, eu não sabia? Bota no meu currículo o título de Copa do Brasil que o Renato ganhou. E ele nunca distribuiu. Renato, eu vou te pegar na próxima. Nunca distribuiu esse título comigo? Por quê? Porque eu deixei o time pro outro lado. E o Osvaldo deixou o título com uma questão de direção, que eu não vou estar no mérito do assunto. Nós chegamos que nem nós chegamos para esse título do Botafogo. Chegamos num domingo de tarde, aqui em São Cristóvão. É. que o... o Isaías... Isaías não, quem ligou foi o Romário. O Romário falou comigo. Eu falei, pô, tá me ligando. Eu tinha visto o jogo dele no sábado. Eu acho que foi contra o Cruzeiro. O Vasco estava ganhando de 2 a 0. E o Cruzeiro empatou. Eu acho que foi nesse jogo que o Pedrinho machucou essa contusão, que ele teve séria. O cara deu um carrinho lateral direito. Eu acho que foi nesse jogo. E aí, eu atendi depois do jogo. Eu falei, mas porra, pra mim ligando por que ele... Peixe, não sei não quem é trabalhado. Eu falei, porra, quero, tô em casa, porra. Fazendo o quê? Fazendo porra nenhuma, porra. Tô coçando as costas. E aí, e aí, e aí... Fica calmo, que o meu é manso. Aí, ele me botou na linha com o doutor Eurico. Que o Deus eu tenho em um bom lugar. Um dos grandes dirigentes que eu tenho na minha vida. De todas as vezes que eu fui pro Vasco, foi ele que me contratou. E com ele eu não tinha conversa. Era apertar a mão, tá fechado, tá fechado. Acabou. E combinamos, no domingo. Ali na... No Adegão Português. Almoçarmos. E no telefone de sábado, eu falei, que dia que nós vamos se apresentar? Que eu vou me apresentar pra falar. No domingo. Falei, domingo é no domingo. Fechei o contrato com ele. Tudo de boa. Papo reto. Então é o seguinte. Foi no papo reto. Não me deveu um tostão. O que eu assinei, ficaram me devendo até pouco tempo aí. E aí acertamos. Fomos pra São Januário. Recebemos o time lá. Todo mundo, olha, eu vou... Tô me apresentando. Aqui é isso, isso e isso. Outro dia viajava e nós vamos pra São Paulo. Que o bicho vai pegar. Tropa de elite. O bicho vai pegar. É aquilo. Agora vai pegar. E pegou mesmo. Rapaz, e que jogo? Um jogo histórico. Tanto que tá na história, tá no Guiné, né? Tá. Tá lá. Não sou eu que pedi, não. Eles botaram. Tinha como acreditar que aconteceria aquele final? Amigo, tu só acredita numa coisa que sirva de exemplo pra você. Na morte. O resto, tudo é possível. E você realmente, se você for firme, correto e competente. Que não adianta uma coisa carregar a outra, vai faltar sempre um enredo nesse samba. Eu conheci o Vasco. Não pense que foi o Mar de Rosa. A chegada sempre tem um atrito. Mas tem que ter o quê? Disciplina. Tem que ter ordem. Não adianta você chegar e blá, blá, blá. Não tem blá, blá, blá. Aqui tem leis. E as leis têm que ser cumpridas. E acabou. E não era um time qualquer. Era um time cheio de coisas. O Romário tinha o... Juninho. Viola. Os dois Juninhos. É. Os dois Juninhos. Tinha o Junior Baiano. É. Tinha um zagueiro do Botafogo. Um magrinho, que eu adorava muito ele, cara. Depois eu me lembro. Daqui a pouco a galera lembra aqui. Zagueiro? É. Zagueiro Central. Porra, eu não tinha... Géder, não. Não, Géder não. Géder era do Junior do Vasco. Conheço bem o jogador. Tinha um garoto que eu trouxe da Bahia, que faleceu. Clebson. Clebson, é. Tinha um Jorginho, lateral esquerdo. Hum, Jorginho Paulista. Tinha... Tinha um... Tinha o Euler. Hum. Tinha o Romário. Porra, era um... A galera tá lembrando de uma divama. Era um time... Era um time... Pô, sabe o que é o do outro dia eu vi ele falando na televisão? Mauro Galvão? Mauro Galvão. Porra, né? Mauro Galvão. Falou assim... Mauro Galvão e os mauros zagueiros que eu ouvi. Daquele tempo eu não era papai, eu ainda era tio. Tio. Com você eu jogo até os 50. Tá muito fácil jogar contigo. Palavras dele. É. Então você vai jogar até os 50, pô. Vamos nessa. Nossa, ele jogava demais. Jogava demais, né? Mas o que aconteceu ali foi o seguinte. Nós tomamos um gol em 10 minutos. Desde os 35 aos 40. Nós tomamos três gols incríveis de besteira que nós fizemos. Pô, se ele pode fazer em 45, em 10 minutos nós podemos fazer em 45. É só acreditar. É, porque na hora do 3 a 0, e aí o Júnior Baiano é expulso também, né? Pô, no metade do segundo tempo. No segundo tempo. No segundo tempo ainda. Tava 3 a 2, se eu não me engano. O Vasco já tinha feito dois gols quando ele foi expulso. Quando ele foi expulso, né? Não me lembro. Não me lembro. O Juninho até tem uma recuperação, ele bate no peito, né? Não, e isso... Você é Vasco aí, né? Oi? Eu tenho uma história que eu mudei de time. O que que ele falou? Mudou de time. Acho que essa época ele foi sempre o Vasco. O Vasco de infância, pai e avô, virei Botafogo. Ih, rapaz. Deixa isso pra lá. Ih, ih. O bicho pegou. O bicho pega. Mas agora, muita gente tem dúvida assim, o que que o Joel disse no intervalo? Galera tem isso assim. Como foi o intervalo daquele jogo pra você mostrar que era possível e a virada? Tá curioso? Pra caramba. Pra comentar? Vai lá no canal do Joel, no YouTube, vem com a gente. Que era o canal do Joel. Canal do Joel. Se inscreva no canal. É, canal do Joel. Mas dá uma palinha aí. O que que você... Palinha foi o seguinte, eu fiz uma mexida, por isso que eu falo. Eu falei antes de começar a entrevista. O jogador podia falar pra mim, olha, eu não sei fazer isso. Podia falar. Porque eu tirei um jogador pedindo desculpa. Vou te tirar pedindo desculpa. Tu não teve culpa de nada. O culpado fui eu. E o time? Tu não tava jogando porra nenhuma. Agora eu vou ser obrigado a mudar essa porra aí. E criei uma maneira de jogar ali, porque eu botei Euler, Romário e... Viola. Viola. O meio campo foi Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. E qual foi o outro? Paulo Miranda. Paulo Miranda. Que hoje vai no Paraná, hoje é meu amigo, e nós tivemos logo uma divergência da minha chegada. Foi a mesma coisa que eu falo do Abreu. Hoje nós somos amigos. Muito amigos. Eu vou no Paraná, eu ligo pra ele, a gente sai pra almoçar, tomar vinha, aquela brincadeira toda. E nós criamos uma maneira de jogar, que eu não posso lhe falar, que é isso, daí é tempero do papai. Não vai querer saber do meu tempero, porra, aí também é demais, porra. Senão eu vou quebrar o Porsche aí, porra, não tem não. E nós criamos uma maneira, nós vimos alguma coisa, e a coisa deu certo. Aliás, o Viola entrou muito bem naquele jogo. Entrou, entrou com uma missão, que ele entrou pelo lado esquerdo, mas não foi pra ele ser ponto esquerda. Ele foi pra ser mais um pouquinho pra dentro do campo, porque nossos laterais passavam muito, o Jorginho passava muito, de um lado, e o nosso lateral direito passava muito. Os dois, o Ninho, dois talentos, o baixinho lá na frente, só, pimba, pimba, obrigado, pá, obrigado, muito prazer, pum, voltava pra dentro. A bola procurava esse cara, velho. É. Não, inacreditava, assim, o gol da virada, o quarto gol, né? A bola bate sobra. Carambolou um, carambolou um, carambolou um, veio do pé dele, fez esse, toma. Tu pensa que é fácil fazer aquilo? Não. Quando você vê a bola chegar ali, cara, num jogo daquele, a perna já começa a tremer. Ah, o cara errou o gol, errou não, errou não, o cara tremeu, errou, mas ele faz com tanta simplicidade que quem só trabalhou com ele sabe a simplicidade que o baixinho fazia aquilo. Fazia como se estivesse passando manteiga no pão. Suavemente, um bailarino, toma. Impressionante. E esse gol, fica na história, assim como esse jogo. É, porque fica, sabe o que acontece? Eu não gosto de enumerar títulos, deixar o Fluminense, porque todo mundo acha que eu só defendi o Flamengo pra não cair. Eu entrei no Vasco todas as vezes no começo, primeira vez que eu fui técnico no time de cima, 80 e pouco, 86 e pouco, eu entrei pro Vasco não cair, cara. Foi a mesma história. A mesma história. Se cai, vai pra Saribe, não sei o que, e eu, nós mantivemos. No Botafogo, foi a mesma coisa. No Fluminense, é a mesma coisa. Foi o mesmo sacrifício, a mesma luta, o mesmo suor, lágrimas. E depois a gente, nós festejarmos no final do jogo, no final da festa, que vira festa, né? É. Então é isso, tem que dar valor a todos eles. Não fala, esse filho é mais bonito que outro, que não é não. É tudo igual. Mas esse também é histórico. Galera, primeiro agradecendo a audiência e pode subir mais, dê o like. A resenha aparece pra muito mais gente. 1.500 pessoas ao vivasso com a gente aqui. Então tamo na área. Vamos chegar aos 3.000 mole agora. Até as 3.000 é 3.000. Vamos fechar. Tô 100.000, meu garoto. Não é à toa que aqui tem 100.000. E se inscrevam no canal do Joel também, mano. Pode escrever que vocês vão gostar aí. Seguinte, o Flaviano pergunta, você contou brilhantemente a história desse jogo contra o Palmeiras. Flaviano, mandou um superchat, palmas pra ele aí. Valeu, Flaviano. Todo superchat, se eu leio por aqui, mandou aqui, ó. O Romário fala que você é o melhor técnico que ele já teve. Aí eu pergunto, baixinho é o melhor atacante que você já treinou? Não tá falando nada demais, ele. Não, né? Já falei por ele, para de puxar meu saco. Olha, preste atenção. Ele realmente é diferente, com uma camisa 9, um homem de dentro da área. Mas, porra, eu teria fazendo uma ingratidão se eu não falasse dos outros centroavantes que passaram na minha vida. Se eu não falasse de Roberto Dinamite. Porra. Se eu não falasse de Abreu. Uhum. Se eu não falasse de Túlio. De Edmundo. De Renato Gaúcho. É. De Ézio, Super Ézio. Só assim, né? Porra, só com esse tempo bom, cara. Que o baixinho... É que esse baixinho danado, aonde ele ia e queria me levar, porra. Aí eu não dava a mesma coisa. Eu falei, agora eu não quero fazer também mais não, cara. Dá um tempo. Chega. Mas ele era... Era infernizado. A bola procurava. Eu falei agora, a bola procurava ele. É impressionante. Colocação, né, João? Rapaz, e tem outro centroavante que eu gostaria de ter trabalhado jogadores de ataque. Com o Anzico. Não posso esquecer. Ah, eu trabalhei com o Tita, com o Bebeto. Porra, se eu começar a lembrar aqui, você não vai parar. Teve um também que no outro dia eu não falei o nome dele. O cara veio me ligar, rapaz. Porra, tu lembra de todo mundo? Não lembra de mim não, né? Como é que era o nome dele? É que é muita gente boa. Vou lembrar. Não, é muita gente boa. É muita gente. Na Bahia. Porra, eu tive muitos jogadores. É, em Souza Caveirão depois. Porra, deu o gol do Tito. No Flamengo, é. Me deu o gol do Tito. Muita gente, cara. Porra, são 30 anos, cara. É uma galera, cara. Você não tem tantos, não sei quantos anos, 27 ou 28? Não, eu tenho 37. É gato. É gato em 42, só joguei o Veneno de model. 42. Falei até em inglês, soltei 42. Então, eu ficaria de 20 mais 37. Tem muita gente. Quer ver outro que eu gostaria de... 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 De lembrar. De lembrar, como... É, te lembrou de Viola, não sei se você treinou Luizão. Viola, Luizão. É. Porra. Beto. É. Donizete. Donizete. Porra, muita gente, cara. Porra, o... O Tudy, já falei, e do Fluminense... Do Fluminense recente ou mais antigo? Agora recente, que nós vamos entrevistar. Fred. Fred, Frederico. Que nem você treinou o Frederico. É, é. Gosto dele, particularmente. Gosto dele. Eu olhei pra ele, o santo bateu. Eu acho que o anjo de guarda dele falou alguma coisa. Muito cara bom, cara. Muito centroavante bom. E quando dava pra ele fazer gol, joga nele e deixa aí. Vamos rezar. Vamos rezar. pro anjo de guarda dele, pra ele botar as coisas pra dentro. Com certeza, cara. Mas foi muito centroavante o gol. Sorato. Sorato, é. Sorato foi centroavante meu. No júnior foi campeão cúbico. No júnior e no profissional. É igual de campeonato brasileiro. Brasileiro. E o guarda de 91, parece, 90 e pouco. Eu conheci eles todos, cara. Rapaz, é muita gente. Eu não posso chegar e falar, foi isso. É. O César mandou outro superchat que a gente já falou aqui. Deu uma passada no Botafogo, no Fluminense, no Vasco. E óbvio que falta o Mengão na parada, né? O César mandou aqui, ó. Demorou pra bailar. Dodô. É, Dodô treinou também. A gente tá lembrando aqui. Dodô. Porra, não... Ficar até amanhã. É. O centroavante. Ou é, a Vampeta também. Outros. Se for lembrar a galera do meio, então, meio campo, goleiro, enfim. Marcelinhos, Marcelinhos. Porra. Marcelinhos, né? Marcelinhos, paulista, carioca. Carioca, todos eles. Eu tenho um bloco. Se eu botar meu bloco na rua, é o bloco do papai. Vamos nessa. Tá com o canal do Joel na frente. Vai levar vocês também. Ó, o César perguntou aqui. Papai Joel, essa campanha também é uma campanha que tá no coração do torcedor. Se for campeão pelo Flamengo, essa não é uma campanha de título, mas é uma campanha, eu acho que... que... é... estreitou, né? Esse seu contato com o torcedor rubro-negro. Papai Joel, qual foi o ponto determinante pra aquela arrancada do Flamengo em 2007? O Flamengo jogou muito naquele ano. Manda um salve pra galera de Guarapari, Espírito Santo. tamo junto aí, César. Espírito Santo, meu pai é Potiguar, minha avó era Potiguar. Era de Muqui, cara. Era, é. É, eu vou lá sempre. Minha tia tinha uma escola de criança lá, tia Lilia. Aham. Porra, eu conheço. Espírito Santo. Espírito Santo. Capixaba. Capixaba, isso aí. É, capixaba. É, capixaba. a torcida não acreditar. Aham. Porque a torcida é que vai te ajudar em todos os aspectos. Inclusive, rezar pra você, pra você tomar as melhores decisões. Porque a gente erra. Nós somos seres humanos. Mas o torcedor foi fiel, cara. Nós jogamos no campo da portuguesa. Nós lotávamos no campo da portuguesa. De noite. Uhum. Quando nós fizemos o primeiro jogo, tinha uma música. acha que ela era boa? Acabou o amor. Isso aqui vai virar um inferno. Depois, porra, depois, era raça, amor e paixão. É. Raça, amor e paixão. E vai por aí afora. Onde estiver, estarei. Ô, meu, mengo. Tu és time de tradição. Raça, amor e paixão. Foi lá do Maracanã que eles começaram a cantar a primeira vez essa música. Não lotávamos. Nós para casa nós botávamos 80 mil pessoas, 90 mil pessoas. Aonde nós íamos, a torcida lotava. No penúltimo jogo que foi contra o Botafogo em Volta Redonda, foi um jogo histórico que nós ganhamos também com menos de um jogador que o Arroi foi expulso. Rodrigo Arroi. Perdendo de 1 a 0. Você não se lembrava mais disso? Aí é mole só me perguntar. Nós viramos jogo. viramos jogo. Porque nós tínhamos um compromisso moral. Moral. Chegamos até aqui. Agora não vai mais fugir. E aí conseguiu a classificação para a Libertadores saindo de uma situação tenebrosa. Quase queda para uma classificação para o principal torneio do continente. Fazer isso no campeonato como é o brasileiro é muito difícil, né, Joel? O futebol ele é cheio de de teias de aranha, entendeu? Você sempre tem que estar preparado. O melhor é fácil para o pior. Porque eu não vou dizer aqui que eu só vivi de glória. Impossível 30 anos que eu só vivi de glória. E demos algumas topadas, tivemos alguns tropeços. Como faz a vida. Até é bom. É. Você, pô, Joel, é bom porque é bom que te ensina que você aprende muito mais na derrota do que nas vitórias. Porque nas vitórias você festeja e na derrota você vai chorar. Agora, você vai chorar, mas você tem que ter acima de tudo inteligência bastante para você. Eu vou sair dessa. Eu preciso sair dessa. E saímos. E fomos partir para o melhor. Futebol, vou fazer o quê? É. Então, agora que eu estou de cadeira, estou igual a vocês, eu falo o que é verdade. É. Acompanhe mais um pouquinho o nosso canal que você vai gostar. Às vezes as pessoas não gostam, mas acontece. Vai acontecer. Não digo que vai acontecer tudo, mas 80 ou 90% vai acontecer, eu não tenho dúvida. Uhum. Eu vejo isso, cara. Só vejo isso a minha vida toda. É. E tem uma situação também ao longo desse campeonato, porque a torcida do Flamengo até hoje fala, né? O time grande não cai, o Flamengo não foi rebaixado. E uma dessas campanhas o Flamengo deve a você, que não vou dizer que é um troféu, mas é algo que a torcida tem esse orgulho de não ter sido rebaixado. Você sabe que a torcida do Flamengo dá mais valor àquela campanha, mais valor do quê? O título em vítima que nós ganhamos? Exatamente. Por quê? Porque a torcida do Flamengo reverencia, eu tenho minha prancheta lá na sala de troféus do Flamengo. Essa é a prancheta do papai, que todo mundo falava. O papai era o seguinte, ele falava uma coisa, quando você não pode falar mal, você vai criticar alguma porra. Eu não sou Tom Cruz, Brad Pitt. Porra, também não sou Mazzaropi, porra. Eu sou um treinador que eu nasci para ser treinador. Eu estudei, eu comecei a jogar futebol descalço, no laria, que eu não tinha chuteiro, o dia que eu botei chuteiro, eu fiz calo na minha pé toda. passei por todas as categorias até chegar ao profissional. E como treinador, eu não sou auxiliar e passei a ser treinador do time de cima, não. Eu passei em todas as categorias e fui campeão para ser treinador. Desde juvenil, na época, aspirante, não sei se você pegou, até chegar ao time de cima. Isso ninguém consegue à toa, isso tem um preço. Estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era em Botafogo, ali em frente ao Botafogo, e depois transferiu para o fundão que nós íamos de carona. Nós, quem? Eu, Isaí, depois eu comprei um Fusquinha 62. E achei, o Fusquinha quase não chegava. Aquele 62 mesmo, todo emendado, chegava, meu irmão. O vento tinha que estar a favor, o vento tocou, não dava. Quer dizer, as coisas foram feitas e criadas com sacrifício, cara. Então você dá valor. É. Dá valor. Entendeu? Cada pedacinho, você, porra, isso foi merecido aqui, merecido ali, nós fizemos isso, 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 e melhorando cada dia que passa. Porque o futebol é um aprendizado. Agora, a prancheta, como você diz, talvez surge de uma situação de crítica, mas vira um símbolo seu depois, assim, como você diz, está na sala de troféus de Flamengo? O que acontece é o seguinte, no outro dia eu vi um treinador internacional, não sei se foi o Mourinho, se foi o do Atlético, ou o Guardiola, mas lá fora, teve um treinador aqui no Brasil, eu acho que ele era do São Paulo, ele levava a caneta e a caneta... O Osório. ...marrada ali, e o nego bateu, e a caneta do Damião dele. Levava uma caneta de cada cor e deixava na meia. É. É. É o Osório. É o Osório. É. E o cara anotava, por quê? Qual era a intenção da prancheta? Você não tem cabeça suficiente, imagine você debaixo da torcida do Vasco, do Fluminense, seja qual for o time. Porque torcedor é o seguinte, tem os que elogiam que você mete a porrada, não pensa que era só elogiado ou não, o Thiago vai meter a porrada. O Joel! Até no América o cara me cobrou. No América. Até no América, por quê? Porque eu jogava ali... Ali... Em Vila Isabel, que o América tinha um campo ali, agora virou um shopping. Onde é o shopping, é. Eu fui lá... Não vou nem contar, Deus do Flávio, eu vou contar do nome. O América ia cair. Em 91 me chamaram. Eu ia ser técnico do Vasco, não fui, tava vindo... Agora eu vou. Porra, América lá, rapaz. Bom, a gente começou a se ajeitar daqui, dali, tará, papá. Eu fui jogar contra o Campo Grande. O Campo Grande, o ataque do Campo Grande era simplesmente Eloy, Eloy, Cláudio Adão e Roberto Dinamite. Olha só. Eu fui ver um jogo deles nas Laranjeiras contra o Fluminense. O Campo Grande ganhou de 2 a 0. Começou a chover, fomos embora. No sábado, eu jogava com eles. Não daram aí, não daram aí. Onde a Vila Isabel ensaiava. Não sei se ensaia... Não, a Vila Isabel agora já tem uma quadra legal. E nós aquecíamos debaixo dos ginásios onde eram os ensaios da Vila Isabel. Eu cresci de um lado e o outro time do outro lado. Meu time olhando todo para o Campo Grande, então o Campo Grande pouco ligava para a gente. Moral da história, fomos para o jogo. Para aqui, para ali, para aqui, para ali, para aqui, para ali, para a gente, 1 a 0. Para aqui, para ali, para ali, 2 a 0. Para aqui, para ali, para ali, 3 a 0. Desce um torcedor, aquele que estava sangue, e esse dá uma lambrada do meu lado. Ô, Joel! Ô, Joel! Por que esse cara até me chamou? Ô, Joel! Aí eu aprendo o que que é, cara. Aí eu olhei para cima o que que foi, meu amigo. Vou logo falando para você, hein. Não vamos recuar o time não que hoje a gente tem que golear. Eu falei, porra, a gente não tem que golear. Porra, tu quer golear, ô, malandro? Pô, maluco. Porra, maluco, nós metemos 4. Pior que nós metemos 4, cara. Tipo, jogou para cacete, tirou da cartola, o que não tinha, o que não tinha. Hoje a gente quer golear, Joel, golear. E acabou, porra. Tira o pé no acelerador, não, vamos embora. E voltando à história que você me perguntou, essa história do Flamengo. Essa história do Flamengo foi o seguinte... É a história da prancheta, é. Da prancheta. A prancheta, ela se resume numa coisa só, cara. Você não tem cabeça, ou você vai esquecer, no decorrer do jogo, alguma coisa que vai te chamar a atenção. Que você pode achar que pode ser a solução. Como foi no resultado do Vasco, como foi na classificação que nós entramos no Flamengo mesmo, penúltimo jogo contra o Botafogo, que nós viramos para 3x1. de 1x0, nós viramos para 3x1. No Fluminense, foi meteoro, foi sinistro. Sinistro. Pegamos e fomos no Botafogo, nós começamos quando não tinha nada, a gente se ajeitou todo e se organizamos. Essa coisa é toda. E a aceitação da torcida. Porque o torcedor, no mesmo jeito que ele bate palma, como eu falei para você, ele é malha. Eu já... Eu tenho cada história incrível. Você quer saber? Pode contar. Vai no canal do Joel. Olha que abolido. Entendeu? Eu anotava tudo. Eu tinha o hábito de anotar. E as minhas preeleições sempre foram em quadros. Porque você, às vezes você falando, o jogador esquece, mas você focaliza. Você ia fazer mesmo o quê? Ah, eu ia fazer... Ah, tá. Só queria saber se você está prestando atenção. Porque o jogador não gosta de preeleção. Preeleção chata. preeleção boa, eles até sentam para estourar. A preeleção não pode ser curta, não pode ser londa. Isso é aquilo que o jogador entende. É. Para chegar o jogador fazendo aquecimento, você sabe o que tem que fazer. Eu tenho que marcar esse jogador. Então tá bom. Então dá para dizer que... Você anula ele para mim. A prancheta... A prancheta ganhou o jogo, então. Ganha. Ganha e perde também, né? Se eu encher errado, ela vai lá e perde também. Nada nada. Ela abusada. Coisa de mulher. É a prancheta. Não é a pranchetor. Sinistro, cara. Olha só. Não adianta criticar a prancheta não, porque ela é patrimônio do futebol brasileiro. Não tem errado. Amigo, amigo, você já viu... Você já viu... O jogador... O astro do cinema, ele antes de entrar fica lendo lá o troço dele. É o script. O apresentador de programa... Tá aí, é só você ver. Ele tá lá, escrito, tá já lendo. Qual vai ser agora mesmo? Produção é isso aqui. Vai ler aqui. Eu tenho 15 minutos no vestiário. 15 minutos. Às vezes foge algum detalhe. 5 minutos, eles vão beber água. 5 minutos, eles vão fazer xixi e... É aquilo que você pensou, doutor. E eu tenho 5 minutos pra mim, cara. Eu tenho que dizer a ele que eu ataco. Eu tô falando aqui, mas eu quero falar mesmo é pra você. Tu tem que fazer isso, 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 isso. Vai fazer? Porra, claro, papai... Então faz que a gente vai ganhar o jogo. Você vai ganhar o jogo pra mim. e vai lá e faz. E o resultado... Você acha agora falando, não é só o Romário, não. Outro jogador, você tem que ver as explanações que todos os jogadores dão. Não que eu queira me autoelogiar, não é isso, cara. Que nós marcamos a vida. O jogador se lembra até hoje aquilo que eu falava pra eles. O Bina era um jogador que eu falava, você tem que fazer o gol, não é pra mim, não. Tem que fazer o gol pra tua filha. Pra botar leite em casa. Cara, sensacional. Ele gostava de comer algumas coisas que eu gostava. Falei, se você não comer, chamei a esposa dele. Falei com a esposa dele. Ele, a esposa e a filha. Fiz queixa. Mas eu moro debaixo do McDonald's. Quando ele começa a assar, professora, aquele hambúrguer, cheiroso, entra por dentro da janela, aí eu só olho pra esposa, pego um double. Double é o cacete, todo dia eu tenho que tirar peso de você, cara. Se não emagrecer, eu te tiro. Mas sabe onde que eu conheci o Bina? Hum. Aonde? Na Bahia. Sabe onde ele era? Do interior. É. Do interior. É. Mas isso é especial, né? A gente se beijava. Se beija até hoje. A gente se abraça. A gente se respeita. A filhinha dele, tá uma moça. Ele, eu fiz uma entrevista com ele pro nosso canal, ele tava na Bahia, na casa dele, eu estou não sei aonde. Tinha um luxo lindo. Falei, tá num barraco, né, o Bina? Com esse luxo bonito na meira do barraco, o Bina? Se você passou no luxo dentro do barraco, o barraco cai, tu tá onde? Teve estar num casarão, cheio de gado, não sei o que, eu vou dar mó onda com ele. Mas é isso, rapaz. Porque tinha a história do O Bina, um dos seus talismãs, né? Era. Você criava talismãs onde passava. Eu tive, eu tive, eu tive o O Bina, eu tive o Caio. Caio no Botafogo. Eu tive o Dimba. Dimba? Dimba, é. Carioca de 97, pelo Botafogo. Eu tive muito deles, cara. É. Aqueles jogadores decisivos, né? É, e normalmente jogadores O jogador errava, o jogador entrava, que ele sentava aqui num campinho de futebol, depois foi criado esse campo de futebol magnético, eu escrevia na prancheta, fazia desenho, falava, tu vai fazer assim. Até às sete eles conheciam, a mais longa, era longa, curta, era curtinha, passava pra esquerda pra não sair muito, sair mais pra direita, essas coisas todas. São detalhezinhos, mas detalhes simples. que o jogador entendia. E depois criado o campo magnético, depois pra onde que eu fui, pros clubes, ele fazia um campo de futebol no vestiário. Primeiro era quadro, eu tinha um quadro que eu comprei longe, eu viajava, parecia o samurai com aquele negócio nas costas, que ele enrolava e desenrolava. Eu comprei esse quadro na Alemanha, naquele tempo os alemães já tinham isso, cara. Eu fui na Alemanha, fazia, eu vi o quadro, falei, opa, fui lá e comprei o quadro magnético. Depois foi inventado por vários, o mesmo teve aqui no outro dia, o treinador, porra, eu fiz até propaganda por quadro dele, o Renê, 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 tá no Curitiba agora. Foi pro Curitiba? É, tá aí como diretor. Gestor. Já foi gestor? É. É mais fácil. É mais fácil, é melhor, não vai receber o curva de nada, ele conhece, porra, o cara que passou por vários e vários locais, tem tanto gestor aí, porra, que a gente não conhece, o cara tá lá pendurado, botou uma camisa bonita, uma calça apertadinha, e uma cueca de seda. Já. Para, papai, tu tá falando muito, veja o barro. Sensacional, cara, papai Joel, no Charla Podcast, vai dando o seu like, mandou o superchat, com certeza eu leio, já vou ler mais um superchat aqui, não é do Ibson não, é do Ibsan, aqui ó. Quase. Quase. Agora, o seguinte que eu quero saber antes, porque você tem essa facilidade de fazer uma crítica virar ao seu favor, como foi a questão da prancheta, que você disse aqui, ganhou jogos, e tem a questão do inglês, né, que no início... Agora você vai pagar. Deveu pra falar inglês, não tem nada mais... Sorry, my friend, I need to pay money, dollar. I like dollar, pô. Não tem negócio de falar inglês, não, não, o inglês é internacional. Vira o balmo. Então, mas é uma situação que surge como uma crítica, né, você dirigir a África do Sul e, pô, tentava se comunicar e é o que tinha que fazer, né, e surgiu como uma crítica e você vira de uma forma a situação como se você fosse agora... Não foi não, rapaz, foi necessidade, porque a minha tradutora era Deserrer, sabe o que é Deserrer? Não, não pode dizer o que é, é filha do Tita, do meu grande Tita, jogador. Ah, do Tita jogador, jogador, ela trabalhava na FIFA, eu devo trabalhar hoje. E ela virou minha intérprete. E nós fazemos um trabalho magnífico. Mas por questão política, o tiraram e botaram uma local, que não era nem da África do Sul, acho que ela era de Gana ou Gamba, um país daqueles lá. Mas só que ela falava um português que não parece mais a diferença de Portugal. Sim. Camisa é camisola. Boleiro é guarda-redes. Guardiola. vou falar, vou perguntar uma aqui, você é que fala, eu não falo. Um pedaço de bacalhau cortado fininho é o quê? É o quê? Rima com o quê? Rima com prancheta. Não, não é prancheta não. Não? É o quê? Boa. Pode falar? Eu posso falar? Fala, fala. É uma bucetinha. Mas é bucetinha em Portugal mesmo. Eu achei que era outro prato, me confundi. Não? Porra, confundiu sem o quê, pô. Mas é, tu vai no adegão português, tu pede aquela lasca de bacalhau fininha. É. Então, é comparações que eu tenho que fazer sem ser imoral. É. Me desculpa, sem ser imoral. Sem ser imoral. Por quê? Porque é o prato que eles pedem lá, se você fizer um pedaço de bacalhau, vamos cortar um bacalhauzão. É. Então, ela falava um português de Portugal. Porra, eu ia dar a instrução para o meu jogador e ninguém se entendia. É. Era tudo errado. Falou, o que que aconteceu? Simples. Os jogadores, depois passou para a imprensa, que nas entrevistas, os jogadores não queriam que você era falar. Professor, fala do como você quer falar. Não interessa. A gente entende. A gente entende. Você treina e manda fazer o cumprimento do treinamento. Tem a imprensa do mesmo jeito. Professor, fala do jeito que você quer porque ela vai falar uma palavra que é para falar em dez segundos, mas passa meia hora e você explica a gente rápido. Fala do teu jeito, a gente pega. Falei, tá bom. E queira você, Deus é tão bom, mas tão bom, tão bom. Tinha um treinador em inglês na seleção da Inglaterra, mas não era em inglês. Ele era italiano. E o inglês da Inglaterra é um inglês diferente dos outros. É puro. É puro. E ele passou pelo mesmo momento que eu passei. E a imprensa falou do mesmo jeito para ele. Mas só que aqui no Brasil, uma pedreira de gelo vira iceberg. todo mundo achou que falava inglês, bem. Se formou em Oxford. Porra, pera aí, meu irmão, não é nada dito. Todo mundo entendeu o que eu falei. Todo mundo. Só os fantásticos que me criticaram. Porra, aí o o mágico um rapaz igual a vocês, novo, fez daquele limão uma limonada para eu fazer uma propaganda. Foi a primeira propaganda que eu fiz, que foi de uma companhia de refrigerantes. Pode falar o refrigerante? Pode, pô. Da Pepsi. É. 2010. Eu fiz em São Paulo, em Santos. É lá no lugar do negócio, tinha mais de 30 figurantes. Como é que era essa propaganda? Simples. tinha duas meninas americanas, europeias, coisa parecida, bonitinhas. E tinha um cara querendo falar com ela, mas não falava inglês. Aí que eu entro. Aí eu entrei, cara. Aí, meu amigo, a propaganda foi premiada, meu irmão. É, premiada. E daí veio todo mundo. Daí veio do Red Shoder. Red Shoder, está meio ressecado, alguma caspa, do jeito, mata isso tudo. Red Shoder. Aí veio tudo. É, agora, recentemente, teve do macarrão, não foi? Pô, o macarrão foi ótimo, aquilo que botava... Seafood. Seafood. Seafood era ótimo. Caralho, você botava... Aquilo era bom pra caramba, aquilo é bom pra caramba. É bom. Eu fui fazer essa propaganda em Curitiba. É mesmo? Está até hoje. Está até hoje. Quer saber mais? Hã? Você tem que ir aonde? Está no canal. Canal do canal do YouTube. Se inscreve aí no canal. Está lá, tudo gravadinho. Tem que ver tudo. Pô, aquela propaganda foi demais, cara. Foi demais. Aliás, a propaganda... Eu sou um rapaz, pô, mas eles têm uma criatividade, cara. É impressionante. É impressionante. Ah, tem da Ambev também, estou lembrando. Pô, a Ambev foi premiada agora. É. Em Londres? Em Londres. Foi sensacional. Pô, se você ver, se você ver, tu não acredita. E aí, pros caras que te criticavam lá atrás, encheram teu bolso. Fala pra eles aí. Encheram meu bolso não, bateram palma. Não vem com essa não, que não vai colar no papai. Mas é isso, rapaz. Pra você, 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 você hoje, a gente vive nesse mundo que a gente está vendo aí. Incrível. As coisas, estamos aqui, mas com a nossa máscara aqui do lado. Isso aí, já estamos aqui. Entendeu? Está tudo organizado. Porra, já não era mais esse corona. Aí apareceu uma porra do resfriado, aparece não sei o quê, aparece tudo, cara. É. Só não aparece dinheiro. É. Porra, tu vê as dificuldades, pessoal. Eu moro em Copacabana. Eu nunca vi, cara. Tanta gente na rua. Ontem mesmo, eu fui à igreja de manhã, sete e meia, acabou oito e meia, eu vou numa padaria, que eu gosto de tomar café de padaria. Eu sou a moda antiga, de padaria mesmo. Pão com manteiga, pão na chapa. Já comeu pão na chapa? Pão na chapa, muito bom. Pingado. Pingadinho. Pingadinho. O que mais? Dê o pão, como é que é o teu pão? Pão? Essa é uma manteiguinha mais bem passada. Uma canoa? A gente não sabe o que é canoa. Canoinha, canoinha. Tu não sabe o que é canoa, tá bom? Eu vou te cano. Canoa eu vou ter que tirar o miolo do pão. O miolo do pão. Ah, não. Pode deixar, pode deixar com o miolinho. Ele tem que me mandar, ele quer ficar fofinho. Ele quer ficar fofinho. Com essa mochechinha. Pô, cara, eu tenho uma padaria, o pão do cara, o melhor pão do Rio, e ele tira o miolo. Ontem mesmo eu comi só o pão com a manteiga. Pô, mas o pão do cara é demais. Pô, eu vou lá, hein? Fala a padaria aí. Fala aí. O padaria é... Como é que é o nome? É do lado do Zona Sul. Ah, fala aí. Só sei o nome do português, porque é meu amigo pra caramba. Tem que estar lá dia de domingo, senão não vem mais aquele. Porra, pera aí, tu tem que estar aqui, porra. Tupã. 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 Ela fica na esquina da última rua lá no Cordo. Agora, o Café de Lá, Café Capital, você conhece? Conheço. Você conhece? Conhece a música? Conheço. Como é que é? Bom, bom, é... Bom mesmo é o Café Capital. É bom. Tá quase igual. Para pra pensar, rapaz. Tu vai falar isso, Papai Joel. É fogo. Dois superchats aqui da galera do Mengão. O Ibisã Nascimento mandou palmas pra ele. Vamos lá. Papai Joel, obrigado por tudo que você fez pelo Mengão. Ele manda um salve pro canal Marujo Gomes. Um abraço, salve. Valeu, Marujo Gomes. Salve. E também, e ele pergunta a mesma coisa aqui que o Flamengo memória. Papai Joel, saudações rubro-negras. Obrigado por tudo. Todos os rubro-negros. Obrigado, galera. Obrigado pela... Obrigado pela reza. Obrigado pelo pensamento positivo. Isso. E obrigado por estar nos acompanhando, porque sem vocês não somos nada. Isso aí. Vocês são o nosso caminho. Show de bola. e eles mandaram aqui sobre o Flamengo de 2008. Sobre a Libertadores de 2008. A gente falou sobre várias vitórias. Não, isso não. Tava tão bom. Vamos bater no papai? O papai já vai ficar com dor de cabeça. O papai já vai falar. Então, é o seguinte, ó. Libertadores de 2008. Um time que vinha muito celebrado. Seu trabalho. Sua despedida do Flamengo. E aí? Acontece o que aconteceu no Maracanã? Minha despedida do Flamengo não existe. É. Porque eu sou eterno. Naquele momento. Eu sou eterno no Flamengo, eu sou eterno no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, Américo, Larinha. É por aí afora. Continua. Cabanhas. Queria que você falasse desse jogo aí e por que o Flamengo não avançou na Libertadores. Como eu tive muitas alegrias, essa foi uma das grandes tristezas no mundo do futebol. Que tem coisa, cara, que por mais que você explique, é inexplicável. Primeiro que nós tivemos uma vitória que ninguém nunca teve. Lá no México, com esse time no campo deles, de 3 a 0, que era pra ser 5 a 6. Essa que é a verdade. Tanto que eles mandaram todo mundo embora. Caiu todo mundo. Caiu até... É o Chaco. Caiu também é o Chaco. Caiu. Caiu todo mundo. O que aconteceu é uma coisa que é... Você tem que falar com calma. Esse jogo não era pra ter sido quarta, era pra ter sido quinta. Mas pelos contratos de televisão teve que ser quarta. Aí você, mas porra, já o que é quarta? Porque nós tínhamos sido campeão no domingo. Uhum. Carioca. eu, depois do jogo do campeonato, eu não tô dando uma explicação que não vem. Já passou, passou. Eu fui pro Porcão, que eu fazia propaganda do Porcão. E do outro lado da rua, estavam... Era uma pizzaria, uma pizzaria, que os jogadores estavam festejando também, que tinham que festejar. Eu saí de lá três, quatro horas da manhã, quando o Porcão fechou. E com certeza os jogadores festejaram até que horas, eu não sei. No outro dia, nós fomos treinar. Outra coisa errada. Nós fomos receber um prêmio como os melhores do campeonato. Era um prêmio pra ser dado. No hotel que nós estávamos. Porra, não podia ser na outra segunda-feira, caceta. Foi na segunda... Depois criaram coisas, disseram que teve festa no hotel, não teve porra nenhuma. Os jogadores dali foram dormir. Foi a primeira vez que eu briguei com o jogador. Eu briguei, não, nós... Divergência. Porque eu falei que nós íamos concentrar depois da festa que tinha da Federação Carioca. E o jogador falou porra, professor, nós estamos concentrados. Porque nós vimos numa batida. Nós vimos Libertadores, Campeonato Carioca, Libertadores, Campeonato Carioca. Isso não é mole, cara. Concentração, desgaste mental, essa porra toda. E eu falei com o jogador. Eu falei, cara, nós precisamos conversar. Não sou eu que quero. Nós precisamos. É necessidade. Nós estamos vindo desgastados. viajem para o México, aquela porra toda. Chegar no México é chato para cacete, porra. É longe. Porra, e é chato. É. Porra. E você tem um desgaste normal e natural das coisas. Quando nós vencemos o jogo, todo mundo achou 4 a 2. que estava ganho. Eu tenho minha preeleção antes de entrar no campo. Estou falando, galera, preste atenção. não está ganho. É aquele velho ditado, só acaba quando termina. Mas ali aconteceu muita coisa, cara, que envolveram. Muita coisa que nos envolveu ali. É uma história para um livro que você tem que contar. Princípio, meio e fim. Como terminou, que aquele time estava pronto para ser campeão. Tanto? Tem quantos anos? rapaz, 2008, tem que calcular, calma aí. 18, 14 anos. Até hoje está sendo lembrado. Os outros títulos que perderam depois de mim, ninguém se lembra. E teve vários, teve muitos. Mas esse o pessoal se lembra. Por quê? Porque o time era fogo para não dizer uma coisa. O time era do cacete. Se passa do América, Gente ia ser campeão. Gente ia ser campeão. Mas eu só precisava descansar. Porque o time era o seguinte, eu chegava num determinado momento, era tropa de elite. Agora o bicho vai pegar. Agora que eles vão nos conhecer, que a gente saiba. Vamos para dentro. E ganhava o jogo na sugestão. Na bola e na sugestão, né? Porque briga é assim, quando tu não ganha, na briga tua pela dá porrada, corre, faz o cacete, dá cascudo, cospe na cara, faz o caramba. Não tem briga, meu irmão. Briga não tem respeito, não tem regra. E o futebol, pô, nós botavam 80 mil, 60 mil, toda hora no Maracanã. A gávea enchia, pô. O pessoal fala, pô, mas o torcedor está lá fora, querendo entrar. Não, não, abre agora, pode abrir. Aí a galera invadia, invadia no bom tempo, cantar, começava a cantar, fala, ó. Por eles, né? As filas lá na gávea, fazia a volta. Na volta do estádio. Pô, chega até a ficar arrepiado, que era um... Não, tu sente, cara. Você sente que tu vai ganhar. Nós não vamos lá pra conversa de férias. Já chegamos, rodou, acabou, vamos lá, já sabemos o que tinha que fazer e acabou. Fazer a minha pré-eleção e vamos embora. Nosso comportamento era aqui, ó. Horário é horário, treino é treino, peso é peso. Esse sempre foi a minha regra. E disciplina, sempre foi disciplina. Tu já viu algum país sério que não tem disciplina? Me diz um. É. Diferente. Não tem. Eu não vou falar outras coisas que eu entro em outro estado fora da nossa conversa. Porque você sente que eu sou brasileiro. Com muito orgulho e com muito amor, cara. Agora, porra, não pode acontecer o que está acontecendo. É. E não vem querer colocar a culpa. A culpa é nossa. Porra, cai uma chuvinha que nem caiu uma chuvinha. De meia hora ontem, o catete estava cheio d'água, o pessoal com o pé no chão na rua. Porque eu vejo jornal desde seis horas da manhã. Quando eu acorde seis horas da manhã e começo a ver jornal o que está acontecendo. Uma chuvinha? Por quê? Porque nós não nos ajudamos, não limpamos o bueiro, jogamos coisa no chão toda hora. Porra, depois vamos reclamar. Reclamar de quê? Não tem reclamação. A gente tem que ser ajudado da mão, porra. Ver alguém passando dificuldade, como eu falo, como na padaria, toda vez eu vou lá, eu saio, porra, o dinheiro eu não dou, mas compro pão. Na igreja, tem o leite das crianças em pó, eu colaboro. Não estou aqui fazendo propaganda, não é nada disso. Eu estou aqui dizendo que eu sou brasileiro, eu sou de Olaria, eu sou de Nova Iguaçu. Porra, nasci como todo mundo nasceu. No meu tempo não tinha Havaiana, depois nasceu. E as Havaianas no meu tempo, sabe como é que era? Soltava aquela merda. Era ou não era? Saia, tu andava, tu dava uma topada, tu botava e tu ia botar de novo. Aí tu tinha que encher. Eu não sou de ontem, cara. Eu tenho história. A minha vida é assim, cara. A minha vida é assim. Isso é uma história muito longa. Não, mas é o bom que você falou, porque tem uma galera que fala de bolo, de festa no vestiário, e você falou que não aconteceu essa... Bolo? É. Bolo é o cacete. Bolo é ganhar jogo, rapaz. Bolo é ganhar jogo. É. Depois do jogo eu faço qualquer coisa, no bom sentido. Antes que não... Antes do jogo? É. Não vou soltar um palavrão aqui agora que não permite o horário, não permite. Mas é que isso mesmo que você está pensando em casa. Porque aqui a gente tem que ser sério, tem que ser firme, porque o teu programa tem 100 mil, porque ele é firme, ele é sério. Não toma aqui para cantar loroto e se vai descendo de nada. Então eu quero dar parabéns a vocês por esse sucesso que vocês estão fazendo e por esse sucesso que vocês vão dar força para nós fazermos também. Com certeza. Dá a mão, gente. Dá a mão, gente. Dá um copinho d'água. Dá um copinho d'água para nós. Eu estou pedindo a vocês, porra, se inscreva no canal do Joel no YouTube. Conto contigo agora. Do dele vai para 200, o mesmo que chegue a 100. Isso, porra. Canal do Joel rumo aos 100K aí, a campanha lançada. Agora se inscreva no canal, está aqui na descrição o link. Você já clica e já cai no canal do Joel e nos cortes também. Porque aqui você está legal. Porra, ela mente. Porra, não é mole. Porra. Agora, o seguinte, Joel, a galera mandando superchat. Eu vou ler uma sequência aqui. Pode ler, pode ler. Isso, o Eduardo Vieira está mandando. Boa tarde, rapaziada. Estava ansioso para ver o Papai Joel. Show de bola, cara. Hoje é Papai Joel. Gostei muito da resenha com o Leandro. Outro abraço para a Geralde Alchin, Rio de Janeiro. Abraço aí para a galera de Alchin. Abraço, galera. Show de bola. Paulo Vinícius Galvão. Mandou aqui, ó. Papai Joel, obrigado por 2000. Você é um grande ídolo da história do nosso Vascão. Volte para nos salvar. Perguntou de novo o que ele fez na final da Mercosul. Ele contou aqui. Agora, amigo, é o seguinte. Eu tenho ido ao Vasco. Tenho um almoço lá com o meu querido amigo, médico, que foi do Vasco há muitos anos, o meu doutor Clóber Mônge. Isso. Que ele faz, às vezes, na última sexta-feira, às vezes, né? Agora com essa pandemia não está. E ele vem convidando alguns ex-jogadores nossos, a Cássio. Pô, no outro dia foi o Valdir. Foi todo mundo. Vem, eu não me lembro, do Cássio. E vai, garoto que nós começamos a ver. E hoje todo mundo já casado, com filho, trabalhando, uns técnicos, não técnicos, sofrendo nessa vida danada. No outro dia foi até o Marco Antônio. É. Foi até o Marco, o Marquinho. Aliás, o filho do Marco Antônio, meu auxiliar técnico. Uhum. Com muitos e muitos anos. Marcelo Fera, que eu chamo ele de Marcelo Fera. Marcelinho, né? É, tava no Flamengo agora. Queremos você aqui, ô Fera. Vamos juntos. Queremos o Fera aqui também. Convida ele que ele vem. Convida ele que ele vem. Ele vai contar muitas histórias. Mais uma vez, mais uma vez. Chegou esse galego aí. Vazou. Maurício Souza vem aqui amanhã. O Mauricinho, técnico do Flamengo. Chegou o Paulo Souza, português. Vazou o Mauricinho. Um pouquinho antes, o Fera vazou também. Como é que manda o cara embora mesmo? É. O cara com história no clube. O cara nem conhece. Eu nem te conheço, cara. Isso é pior do que xingar, do que cuspir, cara. O cara tirou o pão dele, da casa dele, por nada. Não te vi. O que fizeram com o Fera, fizeram com ele. Com o Mauricinho, né? Porra, tem história dentro do clube. Planta de dentro do Flamengo. Porra. Não vou torcer contra o português, não. Mas se tomar quatro porradas, já vê o que vai acontecer. Sobre isso, vamos a gente falar sobre essa situação, né? O Flamengo agora, time que tem maior poder financeiro no Brasil, vai à Europa e bota na cabeça. Quero um português. Você acha que isso é justificável? É o que o Jesus fez. O Flamengo, 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 Flamengo é um clube hoje que está passando o melhor momento financeiro dentro da sua história. Tem tido as contratações excelentes. Erra daqui, erra da lei, mas a maioria ele acerta. Eu venho acompanhando o Flamengo há muitos... Eu acompanho, meu irmão. Eu fui ver o Flamengo ser campeão de Libertadores e fui no dia do Campeonato Mundial. E vou dizer mais. A dar Libertadores contra o River Plate foi fogo, pra não dizer, pra vencer. Nós demos sorte. Demos sorte. Sofrimos pra cacete. Porque, porra, fazer dois gols como nós fizemos naquela altura dos acontecimentos, e o treinador deles, que é bom, ele perdeu o jogo. É o Galharno. Perdeu o jogo. Porque ele tirou o cara que estava jogando pra casa. O cara, quando passa por trás dele, joga uma garrafa d'água no chão. Falei, vai perder o jogo. Quebrou o encanto. Tu sente como treinador. Vai que perder. E, porra, aquela protegida do Gabigol, um zagueiro experiente, como era o zagueiro, e escorar o cara com o peito de rodar pra fazer o gol, ali nós demos sorte. Mas quando o Liverpool dava pra ganhar, cara. É. Eu tava lá, cara. Eu vi, ninguém contou pra mim, eu tava lá. Dei entrevista. Uhum, uhum. Lá pra TV de lá e tudo. Comer o inglês. Sorry, my friend. Peraí que eu vou ficar mascarado agora. I'm sorry. Porra, meu irmão. Eu trabalhei ali do lado, cara. É. Eu trabalhei ali do lado. Com um pouquinho mais de... Dá pra pra ganhar. Uhum. O cara fez sucesso e acha que vai acontecer do mesmo jeito. Já passou um espanhol, que não falava porra nenhuma. Já passou não sei quem. Já passou não sei quem. Eu não torço contra. Eu gosto de verdade. Se o cara vier aqui pra nós aprendermos, nós estamos aqui pra aprender. Eu tô aqui pra aprender, porque eu não sou o dono da verdade. Nem quero ser. Nem tenho vontade. Mas às vezes as pessoas acham, como já disseram aí. Ah, o Joel tá acabando. Eu tô gravando não. Tem a minha vida. Não tô gravando nada. Tô gravando nada. Caramba, o Joel dá pro papai o Joel e a feira. Comprou os legumes dele, a banana. Eu gosto de feira. Ainda tem mais essa. Toma um caldo de cana, como um pastel. Eu vou à feira, cara. Já fui infeliz. Você não sabe a minha história. Você não sabe a minha história. Você não sabe a minha história. Eu não vou chorar. Não, papai. Não fala mais não. Eu não vou chorar. Ele entendeu? É. Porra, aí o Flamengo escolheu. Tomara que dê certo. Tomara. Você conhecia ele? Paulo Souza, não. Ah, que pena. É. E o Mohamed? É. É. Você conhecia. Também não? É o turco. Técnico do Galo. Agora, o Joel, tem essa coisa no Brasil hoje. Do técnico de fora com o técnico brasileiro, né? Aí todo mundo tá comentando que o técnico brasileiro tá ultrapassado, que o de fora vem, tecnicamente é muito melhor. Tem que falar isso pra CBF, porque ela faz um curso lá. Entendeu, amigo da CBF? Tem um curso lá na CBF. Então a CBF já tinha logo que bater de frente. Porque esses cursos internacionais foram criados, sabe por quê? Então nós exportávamos treinadores de balde, conhecido no mundo inteiro. Inclusive lá, na Terra do Fado. Quantos treinadores estivemos lá? Vários. Foi criado um curso na Europa... Pra restringir. Pra amortecer a gente. A gente não pode ir lá. A gente não pode ir lá. Mas o caminho inverso é fácil, né? Porra. Desculpa o termo. Desculpa. Galera. É a minha revolta. Aí foi criado um curso na CBF pra ser reconhecido pela Comebom. Não é Comebom? É. Comebom. Pra gente treinar fora. Pra lá fora? Senão a gente não entrava. Não entrava. Lá fora. Tanto que diminuíram o nosso espaço. Então, em vez de nós exportarmos hoje, nós estamos importando. Todo dia vem me perguntar. Você volta... Porra. Eu não tenho mais... Não é condições, mas... Porra, eu não sou mais criança, cara. E passar mais tempo fora da minha vida. Não que eu seja milionário. Eu não sou milionário. Mas hoje eu vou à meia-feira, vou ao meu mercado com todo o respeito, com humildade, que eu não sou essa coisa toda. Porra, mas não dá. Agora, fazer isso que estão esculachando o treinador brasileiro, porra, não dá, né? E tá todo mundo quieto. Não tem ninguém que levante uma bandeira. Não sou eu, da minha idade, que tem que levantar bandeira. Os treinadores têm que se reunirem, cara. Têm que se reunirem, porra. Têm que se reunirem. Pra começar o que acontece da seleção brasileira. Pra começar. O Tito tem que levantar uma bandeira e a gente ir junto com ele, com o Zagallo, com todo mundo. Quem é que não vai respeitar um Zagallo? Quem é que não vai respeitar um Zagallo? Um Parreira? Um Filipão? Porra, até o Filipão Nego tá crucificando o cara que é o campeão do mundo, cara. Perdeu uma Copa do Mundo? Perdeu não. Perdeu um jogo? Perdeu um jogo. Mas ele tem uma estrela porque ele tava lá. E Nego esquece isso. Não pode esquecer. Não dá pra esquecer. Se nós continuávamos nessa batida, esquece. Esquece. Vai por mim. E esquece. Tá, é a opinião do Joel. Você acha que dá pra ter esse consenso? Porque, além da questão técnico de fora brasileiro, teve um determinado momento aqui que existia uma discussão entre o mais experiente e o mais novo. Os técnicos que eram os mais cascudos, mais nome, eles começaram a ficar, na opinião pública, ultrapassados. Aí depois, eles voltaram à tona, como os melhores e os novatos que estavam aparecendo já não servem muito mais. A gente viu essa migração de um ponto pra outro. Primeiro era o técnico mais experiente em alta, depois o técnico mais novo em alta e esse caminho sendo trocado. Quando você... É só uma questão, antes o Yuri Barroso também mandou um superchat, palmas pra ele. Dentro dessa sua pergunta, Tiaguinho mandou aqui, ó. Chegou quem faltava, parabéns pelo trabalho, rapaziada. Papai Joel me diz aqui o que você acha da nova geração de técnicos brasileiros. Então, dentro disso, tem essa diferença do cara da antiga, cara da nova geração? Como é que você pensa isso aí? Eu vejo o seguinte. Eu tenho que ser eu, você tem que ser você, você tem que ser você. Hoje em dia, trabalhar no futebol, não vou dizer que tá fácil, tá mais interessante. Porque você tem uma comissão técnica... Mais dados, mais detalhes. Mais detalhes. Essa rapaziada sabe tudo. E eu sempre fui de perguntar as coisas. Eu ia até fazer essa pergunta a você. Você tem irmão? Tenho. Você tem irmão? Mesma coisa. Tem pai ainda? Sim. Tem pai ainda? Tem. Quando você precisava de um conselho, você ia perguntar o seu irmão ou seu pai? Meu pai. Também. Eu aprendi isso. Por quê? Ele podia ter menos estudo, mas ele tinha mais experiência. Você podia estar aqui, nele em termos de estudo. Mas a vivência dele na vida, ele ia trazer uns bons caminhos pra você. E não esquece da mami. Meu filho, não faça isso. Não faz. Fica boa. Eu sou desse tempo. Hoje, os treinadores se conversam muito pouco. E os treinadores hoje, a maioria deles, quer copiar. é linha alta, é linha alta, é linha baixa, é linha baixa, é linha pra esquerda. Porra, a linha é o cacete, é marcar pressão, é marcar no seu campo, porra, é marcar no meio de... Porra, sempre foi assim, cara. E número pra tudo. Tática boa, sabe qual é? Qual é a tática boa? Bola na rede. É ganhar, meu irmão. É ganhar. Tu tem que ganhar, tu tem que criar uma maneira de trabalhar e dali, você difundir aquilo que você aprendeu na vida, aquilo que você viu. Eu faz chegar no time de cima, sabe quanto tempo eu levei? Cinco anos que eu passei na categoria de base. No Brasil e no exterior. No Al-Aloácel. Tu deve estar ouvindo falar sobre o clube. É o amarelo e preto dos Emirados Árabes. Ganhei todas as categorias. Quatorze, portinho, sequestinho, eitinho, ganhei tudo lá. Eu não. Nós ganhamos. Nós ganhamos. Isso não foi conseguido da noite pro dia. Isso é sacrifício. Até eu criar a minha maneira de trabalhar e nós chegarmos aonde nós chegamos. Eu tenho uma mágoa. Eu poderia ter ajudado mais no Brasil. Podia ter ajudado, porque o Parreira, em 94, me convidou, mas eu não podia ir. Eu não sabia onde que eu era técnico, não sei onde que eu estava, porque eu não pude ir. Ajudar a minha bandeira, as minhas cores, ir pra lá, botar alguma coisa. Mas tudo bem. Não era pra ser, não é. Também não sou pra ficar chorando leite derramado. Mas, na vida, a gente tem que ter conceito e tem que ter regras. Só que eu acho que hoje, o treinador tá muito filosofando. Porra, fala, jogando muita coisa, não é nada disso. Futebol mesmo, mudou termos ou mudou o futebol? Mudou termos ou mudou o futebol? Mudou termos. Essa questão de, a linha alta, marcação, pressão, ponta virou o externo. Mudou o futebol ou mudou o termo? Mudou o termo, o futebol não muda. Se você não tiver talento, você tem que ter muito, muito trabalho, determinação, disciplina, é isso, é isso, é isso, por causa disso. E explicar ao jogador, que o jogador quer saber disso. Ele quer saber o porquê. E aí você pergunta por causa disso, 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 senão você não chega em lugar nenhum. Eu te pergunto, quando eles querem talento, eles vêm buscar onde? No Brasil. É. Só que hoje nós não estamos produzindo mais talento do que a que era de rodo, por quê? O Pelé jogava onde antes de ir para o Santos? Lá em Três Corações, em Minas, no campo de chão. O Garriche jogava onde? Lá em Pau Grande. O jogador é de rua, não tem mais campo. Eu morei em um laria, a boiada, tinham seis, dois, no campo de futebol. Todo mundo jogava, o jogador saia da boiada e ia para o laria. Ia para o laria. Ia para um bom sucesso, ia para o Portuguesa, ia para o Madureira, fazia jogador todo. Hoje, o jogador é muito desmarcado. O que que tu vê? Tu liga a televisão, tu vê o quê? Hoje teve treino, qual foi o treino? Três contra três, quatro contra quatro. O jogador não joga. E também não se faz jogador. Eu, quando eu nasci, meu pai me deu o quê? Uma bola. Hoje, agora tu vai escrever o quê? Um skate, um negócio de mar, como é que é? Uma prancha. Videogame. Videogame. Entendeu? Vai ter que buscar no interior o jogador. Faz jogador ainda? Faz jogador ainda. Vira e mete, aparece um desses. Vê essa copinha de São Paulo? Tem cara, o jogadorzinho aí, ótimo. Ótimo. Mas o problema dessa revelação tá na base nessa... Mas tudo é na base. Se você não plantar bem, você não vai colher boas frutas. Falta ex-jogador na base? Não, não tem falta de jogador. Não, falta ex-jogador comandando a base, sim. Se ele estudar, eu preciso de um jogador que estude pra saber o que tá fazendo. Só de boca você não faz nada. Sim. Ah, porque foi um grande jogador. Isso não existe. Isso não existe. Tem que aliar o conhecimento com a técnica. O útil é agradável. Como é que você vai falar a um jogador se você não tiver dados? Como é que o seu preparador vai chegar, eu vou fazer isso, isso e isso. Tudo não entendeu porra nenhuma. Agora, você ainda acha que na copinha tem esses talentos? Um coordenador vai chegar falando difícil. É. Mas na copinha tem esses talentos? Eu, no jogo agora do Romário e Ricardo Rocha que foi recente em Niterói, é um jogo beneficente, eu, depois do jogo, eu tava conversando com o Alexandre Torres. Aí ele não pôde fazer uma entrevista porque ele trabalha pra um time de fora. Olha só, você falou quem? Alexandre Torres. Foi o meu jogador. Qual foi o outro? o Romário. Foi o jogador do Porto Rocha. Que coincidência, né? É uma coincidência. E aí eu perguntei pra ele o seguinte, esses jogos da copinha, alguns parecem ser um pouco robotizados. A maioria. Porque o jogador hoje já tá sendo criado assim, pra ele ser forte fisicamente, correr taticamente, mas não tem a qualidade. Tem jogador que você não pode fazer esse tipo de trabalho. Na base tem que soltar pra ele jogar. Deixa jogar, cara. Eu fui ver... Eu não vou falar que, porra, o cara depois vai me cobrar. Porque eu acho que jogador, gente, tem que ser feito na sala de musculação. O jogador, tem jogador que não precisa disso. Senão você trava o jogador, ele cria muito músculo. Eu tive um zagueiro, eu trouxe o zagueiro pro Vasco. Acho que era Soso o nome dele. Trouxe de Brasília. Trouxe ele, o Jussier e um escurinho que jogou em Portugal, ganhou o dinheiro, ficou rico. Porra, deram tanta musculação pro zagueiro. O zagueiro era bom pra cacete. No final, o zagueiro foi pra virar todo torto. Encheram o garoto de musculação. Um, dois, um, dois, três, quatro. Porra, não sou eu que quero ficar maçudo, não, de peito. E vai pra praia, bota o calçãozinho lindo, fica com o peitinho estufado, bundinho empinado e vai caminhar, meu irmão. Se depira e vai à luta. Eu nunca sei de conta não, cada um usa as suas regras. Entendeu? Eu tenho um ditado que eu aprendi, jogar para aprender a jogar. É isso. Não inventa, deixa jogar. A gente aprendia na pelada, nos dois contra dois, três contra três, com gol, de brava daqui, de brava ali, linha de passe. Você já ouviu alguém falar em linha de passe? Hoje faz aquele futebol de rique, toca um, dois, três passes e devolve pra lá, um, dois, três passes e devolve pra lá. Porra, e joga aquilo que ele tem domínio de bola, que ele sabe matar. Eu te vou. Posso falar um negócio? Vou falar baixo. Hoje a mulher está jogando mais do que o homem, cara. Tem cada mulher que joga pra cacete. É isso aí mesmo. É. Eu vejo o jogo delas também. E tem mais, elas estão fogo na roupa. Mulher é fogo, hein? É. Olha, não brinca com elas. O talento, né? Estão ganhando. Então, porra. E o seguinte, ó, tem um treinador da nova geração que mandou uma pergunta, vou até colocar aqui no microfone. Vindo o nome dele. Jair Ventura mandou aqui uma pergunta. Jair Ventura, não quero falar, ele está me devendo, ele sabe o que está, depois eu vou cobrar, logo mais eu cobro dele. Ele sabe o que é. E o bicho pegou. O bicho pegou. Tropa de elite, o bicho vai pegar. Seguinte, ó, vamos ver se consigo colocar aqui, vamos ver, calma aí. Vou pedir aumentar o volume aqui, agora vai. Vamos ver, vai, Jair. Papai, conta a resenha aí que eu te dei um beijo, que eu te invadi o campo, para a gente chegar em 2010. Beijo, te amo. Jair Ventura, eu preciso muito amor. Rapaz, você veja o seguinte, você veja o seguinte, que é a vida. Eu, esse ano que eu entrei no Botafogo, primeiro jogo, nós jogamos em São Januário, não me lembro o clube. É 2010, né? Eu falei, Jair, você vai dirigir. E eu falei, é você. Eu nem o conhecia, mas nem coisa da vida. Futebol, é igual mulher. Você tem que ter amor. Você olhar para ela, saber se ela não te ama, se ela não te ama, deixa ela embora. Não vai dar certo, que nem jogador, cara, que o jogador não gostar de você, deixa ele embora, pô. E vai atrapalhar, né? E futebol, tem que ter amor, igual a mulher. Olha o outro. Ela, olha o velado, não vai querer enganar o papai. Gostou mesmo de mim? Eu também gostei. Se não, não dá certo. Foi porque nós gostamos um do outro, cara. Eu senti talento. Tanto ele hoje é um dos grandes treinadores que está rodando aí. Está pegando muita barca furada. Já falei para ele, não vai em todas. Não vai em todas. Não vai em todas. Segura um pouquinho. Tu está desgastando todo mundo. Porque ele fez excelente trabalho, aí começou a pegar lugar, que eu também já botei o pé nesse lugar e eu vi o que aconteceu comigo. Eu também entendo. Então, foi um profissional de respeitar, de dar para ele o que eu podia de dar, de ensinamento, de conselho nos treinamentos, essas coisas todas. E acabou com o quê? Ele fez uma das coisas mais lindas do mundo. Acabou do jogo, ele me abraçou e me beijou. Porra, que coisa mais do que isso? Isso não existe, cara. Ou melhor, existe, mas que você não está acostumado todo dia. Então, é o Jair Ventura, é o Marcelo Fera, são pessoas que eu guardo no meu coração e quando eu puder ajudar, eu vou ajudá-los. Quando eu puder, mas eu tenho esse treinador, pode ir com a minha assinatura embaixo, pode ir. Se ele te decepcionar, fala primeiro comigo, que eu vou falar logo com ele. Então, isso é um dos grandes profissionais que nós existimos. Está onde? Está em casa. Um trabalho, estudioso, sabe o que está fazendo, sabe o que está protagonizando, passou grandes treinadores por ele, teve grandes treinadores trabalharem, que nem eu vim, eu agora, eu agora, não sei para onde eu dei uma entrevista no outro dia, qual foi o grande treinador, se você pudesse dar o nome do... Só para lembrar que o Jair está no Juventude, conseguiu salvar o Juventude agora no rebaixamento, entrou, salvou do Juventude, ele estava no esporte ano passado, no retratado, salvou, perdeu o modo de partida, mandaram ele embora, e agora caiu. Foi. Isso é que a gente tem que lembrar. E ele salvou o Juventude. E agora salvou o Juventude no último jogo. Porra, tu está me devendo mesmo. Vai voltar a treinar? Já voltou a treinar? E não vai pagar o que tu está me devendo, mas tudo bem. Ele está lá no Juventude. Eu cobro na reta. E foi no último jogo, cara. Foi, foi, no último. Gol contra o Corinthians lá. E aí caiu o Grêmio. O Grêmio deve adorar ele. Levou uma cordelha de flores. Entendeu? Então o futebol é isso, cara. Você tem que deixar claro, e não quero, não sou 100%, mas 80%, com certeza, das pessoas que trabalharam comigo, dos profissionais que trabalharam comigo, tem alguns que têm reverência. E aí, porra, eu sou treinador, cara. Treinador é treinador. Sabe o que é ser treinador num Vasco? Num Flamengo? Num Fluminense? Num Botafogo? Num Corinthians? Num Cruzeiro? Foi treinador do Cruzeiro. E aí eu falei pra ele que eles iam cair. Eu fui pra lá, só pra dizer... Tem uma pergunta sobre o Cruzeiro. Fui pra lá. O Cruzeiro era o último. Tá? Perrela me levou pra lá. Eu ganhei 6 a 8 jogos seguidos. Seguidos. Olha só. Fui pra décimo lugar. É. O Perrela tinha um compromisso em Brasília. Teve que ir pra Brasília. Me deixou. Entrou um diretor novo. Desculpa o termo que eu vou dar. Tá bem se ele escutar? Dane-se. Chegou lá querendo cagar goma comigo. Falei, porra, meu irmão. Eu sei fazer isso. Eu fui campeão aqui, aqui e ali. Trabalhei aqui, aqui e ali. Trabalhei o mundo aqui. Tu vai querer me ensinar, porra. Tu chega aqui da topilância, porra, vai querer me ensinar. Porra. Porque eu falei, quando duas cobras não se dão, sai uma pra cada lado. Sai fora. Sai fora, não vai dar certo. Zorro o apelido dele. Viajava todo de preto pra parecer. E era mascarado pelo visto. De bota, de botinha. Zorro, hein? Zorro. De botinha. Parecia o Zorro ele. De botinha, todo de preto. Aí, fomos embora. Saí de lá, não vi nem pro Rio direto. Fui pro Bahia, que o Bahia ia cair. Quem foi lá salvar? Papai Joel. Saravá, Boa Terra, Chefe. Me dou bem lá na Bahia, cara. Lá me amam. Me adoram. Me adoram. Tanto Bahia como Vitória. É, é verdade. Eu sou campeão no Bahia e no Vitória. Não fui aqui, fui ali. Sim, sobre isso, Joel. O Miranda mandou, você explicou a sua saída do Cruzeiro e mandou, Joel, você sente alguma mágoa do Cruzeiro pelo jeito que você foi embora? Você explicou o que aconteceu, a troca do diretor? E tem o Germano Freitas também mandando superchat aqui, mandando, Joel, por conta daquela questão da sardinha. Até hoje, uma declaração sua, o Bahia é chamado de sardinha. Você arrepende do que disse? Abraço do grupo Os Caras. Você lembra dessa parada aí? Criaram uma situação, isso foi uma historinha. Sim. O cara que se criou em cima de mim, jogou essa. Porra, meu irmão, como é que o Vitória me deu os prestígio, o Bahia me deu prestígio, e isso foi um programa chamado Bem Amigos, que o cara me jogou, o cara me jogou, o cara armou pra mim legal, me jogou a isca e eu mordi. Eu mordi a isca. Mas cada um entende da maneira que quer entender. Eu vou na Bahia todo ano, tá? Tem amigos de lá, até um abraço pra você, e me chama pra ir lá na casa dele toda vez. E sem falar das pessoas que me conhecem, é na Bahia e no Rio Grande do Norte. Minha filha é Potiguar. Eu tenho amigos e amigos. Esse mesmo, o cara que tinha uma rádio, ele me chamava pra trabalhar com ele na rádio. O cara é influente, o cara tinha uma rádio. Me chamou. Você foi? Não. Porra, não precisava disso, cara. Amigo, eu chegava na Bahia, o pessoal me recebia, os torcedores, no aeroporto, cara. Porra, meu irmão. É uma coisa lá. Uma coisa. Eu jamais, jamais vou destruir uma coisa amada, uma mulher amada, um clube amado, eu vou falar alguma coisa. posso ter ranço, posso ter bronca. Essa pergunta de o cara respondendo agora do Cruzeiro, pelo contrário, eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado no Cruzeiro, o maior orgulho da minha vida. Tenho tanto orgulho que eu morava na cidade, mas ficava na toca, eu não ia pra casa. Eu ficava lá. Eu dormia e acordava lá. Tomava café da manhã, almoço e janta lá. Não ia pra casa, ficava lá. Não conhecia a menina, eu ia fazer o quê em casa? Uma plataforma bonitinha, cheia de historinha, coisa e tal, mas eu tenho que morar. Eu tenho que ficar aqui. E ia pro clube e ficava lá. Eu tinha tanto ranço no Cruzeiro que tinha um ganso, um pato grande pra cacete. Não, tu pode rir mesmo. Um dia esse puto não correu atrás de mim, rapaz. Você não queria a pata dele? Porra, meu irmão, qual é a época? Qual é a época? Qual é a época? Ele começou com o pescoço, sai fora, cara. Lá na toca era a boca. Porra, na toca. Perseguido por um pato. Lá é ótimo, rapaz. A toca tem vários campos. A toca tem vários campos e lá atrás tinha um pomar. Eu ia lá no pomar, pegar fruta, comer goiaba, comer as coisas. Ia lá pegar. Porra, a coisa mais linda. Pior que tinha toca um, ia toca dois. Parece que a Cidade do Galo tá bem agora, tem um lugar lindo. Tem, é. O dia que foi o número um do Brasil, parece que é a Cidade do Galo. Tá sensacional. Porra, um clube que me recebeu bem, Vitória me recebeu bem. Porra, Bahia melhor ainda. Caralho, eu não tenho nada que reclamar dos clubes, cara. Até que os clubes que me machucaram, eu jamais, jamais vou abrir alguma coisa. Quer ver um clube que me machucou? Não foi o clube. O dirigente tava lá. O Guarani. Uhum. Mas deixa eu rolar. Pato Rodo. Tem, porque tem um outro áudio aqui. Deixa eu só rapidinho aproveitar o Cruzeiro. Vai. O Ronaldo tá, comprou o Cruzeiro, né? Agora ele passa a ser o patrão. Um ex-jogador, um cara que é fenômeno no futebol mundial e compra o clube onde ele foi revelado. Você acha que vai dar certo? E esse modelo de... Esse modelo de gestão, não sei, cara. Eu só sei que ele tá botando dinheiro lá. É. Eu não vou dar opinião, porque eu não vi direito, mas eu vi que houve essa manifestação. Mas eu ouvi o Ronaldo falar. Como eu falei pra você, eu sou um. Você ouviu ele falar, não? Sim. Sim. O que que ele disse? Que o Fábio ganhava uma certa quantia. Sim. Que ele ia oferecer uma certa quantia aquilo que o clube dava pra pagar. E não houve um acordo financeiro. Não vou dizer aqui quem tá com a razão. E se ele aceitasse a SAF, ele arcaria com a dívida de 20 milhões, né? Que tem com o Fábio Cruzeiro. Como é que ele ia chegar pegando isso pra ele? É. Porra, meu irmão, você em casa, você contrata o que você pode pagar. O que que adianta você convidar uma pessoa pra consertar uma geladeira de televisão, o cara fala assim, é 20. Porra, eu só tenho 10. O cara, porra, peraí, meu irmão, é 20. Então é isso, cara. É. Duas perguntas. Você faltou um clube, a gente falou de quase todos, que é a sua passagem pelo Corinthians também, né? Que você passou pelo Corinthians em São Paulo. Foi a mesma história, cara. O Corinthians, o Corinthians, ele era patrocinado por um grande empresário. E metade do clube do Corinthians era do empresário e metade era do Corinthians. Vai dar certo isso? Difícil demais, né? Uns ganhavam X mais Y e outros ganhavam X. Não tem como dar certo, cara. É. E teve alguma coisa de paulista versus carioca que na época tinha muito isso também, né? Imprensa paulista, porra. Eu não sei, cara. Sabe o que acontece? Existe um futebol, o grande problema existe muito dissimidíssimo. Tch, 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 tch. Isola, não vamos pensar nisso não. Vamos pra outra, canhão. É. Vamos pra outra. Segue o jogo. Senão você não vive. Sobre isso, pessoal, que você é papai, a gente falou sobre ele aqui. O Somália mandou um áudio. Porra, o Somália tu tá em todas, hein, Tomália. Solta o papai. Vamos ver o que o Somália falou aqui. Vamos lá. Fala, papai Joel. Somália falando. Passando aqui pra agradecer todo o carinho, todo o reconhecimento. Que Deus o abençoe cada vez mais. Um beijo no seu coração. Tá aí, o Somália mandou o áudio aí. Show de bora. É um dos filhos meus dentro do futebol, que são muitos, e que eu tenho um grande agradecimento por ele, porque ele foi uma pessoa que me ajudou demais a nós termos campeões. E numa posição que ele não jogava, que ele não tinha, botei ele lá e ali ele foi embora. Decolou e foi embora. Tomália, um beijo no teu coração e pra toda a sua família. Show de bora. Cara do coração. Isso aí. Jogador hoje, ô Joel, que te encanta ver jogar assim no futebol brasileiro, que é um jogador, um cara que se, você assume um time amanhã, tem dinheiro pra contratar. Você vai, contrata quem? Tá aqui ou lá fora? Eu todos estou lá fora. Não, pode ser até gringo jogando aqui, que tem Arrascaeta, enfim, não sei, ou brasileiro, tem Bruno Henrique, Capigou, quem é o cara que você... É difícil, é difícil você chegar e falar esse ou aquele que vai dar certo, porque você tem que ter, você tem que ter compatível com o jogador, entendeu? É... A maioria, alguns jogadores estão muito profissionais, porque eles vão lá fora e aprendem a ser profissional, aí volta como profissional, porque cada um tem que ter a sua regra, eu estou ali, você é um cara diferente, jogador, todo mundo te conhece, cara, tem algumas coisas, não que você fique e virou padre, desculpa, mas do jeito de ser, de sair, noitada, bagaça, a bagunça toda, mas você tem que ter um modo de... de pensar, ou de trabalhar, ou coisa parecida, diferente dos demais, porque você é ídolo de um clube populoso, como um ídolo de Vasco, de Fluminense, porra, Frederico, está aí, é um ídolo Fluminense, porra, você é um jogador que dá para trabalhar mole, é, ou o Gabigol, porra, porra, no Botafogo, teve um jogador lá que eu adoro ele, meu Deus, como é que é o nome dele? Está agora, no Botafogo? Xay? Xay, um que veio da portuguesa? Isso. É ele, o jogador, eu gosto dele, eu andei de jogar, é guerrido. Uma história de vida sensacional também. Quer dizer, porra, futebol, o futebol é uma coisa muito interessante, cara, você levar a sua energia, a sua maneira de ser, e o comportamento do jogador, porque você tem que se respeitar, não é o jogador, tem que respeitar o homem, entendeu? E supomos, alguns clubes que eu trabalhei, nós tínhamos o lema, seu filho faz aniversário, nos convida que nós vamos lá cantar parabéns para ele, e nós íamos. Acabou que tinha aniversário toda semana. Isso era bom. Mas era uma coisa, era uma coisa, a gente ia festejar, bater papo, tomar ideia, era nosso. Desses três, eu queria que você falasse, você citou o Fred algumas vezes, um cara que você... Eu gosto do Frederico, gosto dele, gosto dele, tanto que eu queria ter sido treinador dele, ele é um cara que já está marcado, já falou, a hora que você quiser, a gente transar uma conversa com ele. É um profissional, um cara que já está totalmente realizado, é um ídolo de um clube, um ídolo de uma nação, e que a gente tem que respeitar, cara. É. Tem que respeitar, tem que respeitar, ninguém chega onde ele chegou à toa. E foi um cara injustiçado, principalmente depois do 7x1, a galera sentou... Mas alguém tinha que levar a culpa, né? Porra. Aqui nesse país, se não tiver um culpado, não vale a pena. É. Acontece, cara. Um sentar avantaço, assim, né? O cara... Rapaz, aquilo ali... Porra, tem coisa que nem essa derrota aí do América, tem coisa que você não sabe explicar, porra. É. Não sabe, porra, como é que aconteceu? Não sei, cara. Aconteceu, né? Não sei, agora, isso... Bom, hoje eu já estou com dor de cabeça, hoje eu já vou dormir com esse pesadelo de novo. É hora disso, porra. E eu queria que você falasse também sobre esses outros dois que você citou. Gabigol, que você viu diversas vezes em grandes finais no estádio, assim, também é um cara que te encanta, assim? É um cara que... O grande ídolo, a torcida, a torcida, tem que gostar. Gostar não, tem que amar. Então ele chegou de um jeito, não vou dizer totalmente desconhecido, que ele já tinha vindo nos dados de garoto, sendo... O Santos, né? O Santos sendo campeão daquela escola de Diego, de Neymar, de... Robinho. Robinho. Meio rebelde eles, mas tudo bem. Rebelde no bom sentido, tá? Você foi mal, hein? Foi logo do outro jeito. Então, você é o tipo de jogador que ele vem de uma escola, agora é um jogador fantástico, né? Faz gol pra caceta. É, né? Ah, um jogador fantástico. Você acha que ele tem, assim, esse perfil dele de provocar, de dar cara? É o jeito dele, é o jeito dele, a gente tem que respeitar, cara. E parece muito com os caras que você treinou também, né? Mas sempre foi assim, o jogador sempre foi pro Mãe de Mundo, o Romário, o Roberto não, era mais quietão, o Túlio, porra, todos eles foram do mesmo jeito. Provocavam e tal, traziam a galera junto. O jogador deixa ele, vai... Porra, um grande jogador. É, e é criticado por fazer isso, então é bom você falar isso aqui pra dar o conselho pra ele continuar, né? Porra, o que que o cara ele tá de bata? Ele é jogador de futebol, cara. Porra, a gente só falou aqui de vantagem, e quando o cara tá sofrendo em casa, quem é que vai lá acalmar ele? Foi lá perder um gol que não era pra perder, perdeu um título que não era pra perder, que nem isso, agora que eu falei, tem 30 anos, porra, e aquele negócio do Flamengo, tem quantos anos? 19, 18? Porra, o cara não esquece, né? O cara não esquece, cara. É. E o Gabigol tá na história, né? O Gabigol tá na história. Ô, João, falta isso no futebol hoje, como era no passado? Tinha esses jogadores que provocavam, era mais alegre. todos, sempre tem um, sempre tem um. Mas falta, o que era no passado? ou o caminho que a própria sociedade tomou exige que o jogador e as coisas sejam muito assim? É porque as pessoas só olham o lado mal, a gente só fecha atenção, ah, ele ganha muito, ele faz isso, ele faz aquilo, ele ganha aquilo, ele ganha aquilo, porra. Esquece a brincadeira, a provocação, porque você, o esporte é um, é um, é alegria, é prazer, é a união, é a união da família, é a união dos amigos, é a união de tudo, você vai ver um jogo pra festejar, cara. Ganhou, você festeja, perdeu, você amarga isso, porra, não dá, é, com certeza, cara, então continua, Gabigol, porra, é isso aí. Seguinte, pra terminar, sequência de superchat disso aqui, palmas pro Cláudio Ferreira, mandou o superchat, Paulo Ferreira, um abraço pra ele, Rodrigo Padovani também mandou, Papai Joel, torcida do Fogão, te ama, I love you, Botafogo, bota, cantei no Flamengo, bota fogo, bota fogo, campeão, todos eles estão guardados. Choro, pergunta aqui se eu sou botafoguense, porra, não vou falar hoje não, a galera sabe aí, suas narrações são sensacionais, ele vai falar não? Ele não, eu falo ainda não, ficam em cima do muro, porra, porra, ficam em cima do muro, mas o dele é fácil, todo mundo sabe. Tem mais, Eduardo Vieira mandou superchat, boa tarde rapaziada, estava muito ansioso, esse eu li aqui, o cara lá de Austin, valeu, valeu Eduardo, aquele abraço pra você, mais um, superchat pra fechar, o Paulo Vinícius Galvão, Papai Joel, obrigado por dois mil, agradecendo a questão do Vasco da Gama, também já li esse aqui do, do Paulo Vinícius Galvão, mas ele mandou outro em relação, a nova gestão do Vasco, o Joel disse recentemente que está, é, sempre lá no Vasco da Gama agora, com almoço organizado por lá, muita gente influente do Vasco, né cara, tem mais alguns aqui que eu não li, deixa eu ver, ah, esse do, Wagner Mancini rapaz, que não é o técnico, mas, um abraço aí pro Wagner Mancini, será que é ele mano? Cadê? Deixa eu ver, é um fake dele aqui ó, seguinte, como foi trabalhar com o Fernandão, já dava pra imaginar que ele seria, é, o que foi no Inter, né Fernandão, grande jogador que acabou nos deixando no, acidente, no acidente de, de helicóptero, né, enfim, Fernandão, é, acho que ele jogava no Goiás, isso, porra, cara, nós terminamos com o time do Inter, que vinha muito mal, ia pra cair, e começamos a fazer, um, um outro time, veio o Fernandão, veio um zagueiro que era do Juventude, e que eu não lembro, tem que estar anotado, que a cabeça não lembra mais, um centroavante que nós tiramos do Júnior, é, criamos um lateral esquerdo, fizemos o zagueiro central, passamos pra lateral direita, nós começamos a criar um outro clube, infelizmente eu saí, que eu, eu saí, o jogador, ele não vai ser, ele já nasce, a personalidade desse jogador, e a maneira dele ser, já é diferente, como outros que eu trabalhei, chamado Fábio Luciano, outros, e outros que eu, eu não vou lembrar de todos, de liderança, de liderança, de prestígio, é aquele cara que só está ali pra te ajudar, ele te ajuda, e esses foram os jogadores que me ajudaram muito, amigo, é uma pena, infelizmente a vida, cria cada situação, que é, difícil de acreditar, mas você tem que acreditar, cara bom, porra, pega um helicóptero, e acontece o que aconteceu, infelizmente acontece, mas, Deus está junto deles, com certeza, o Bruno também mandou, Bruno Wimbach, mandou aqui, em relação ao Botafogo, a passagem do Joel, em 2010, a gente já falou muito sobre o Fogão 2010, aqui, saudações ao Vinegras, manda um abraço pro Brunão aí também, Joel, que mandou superchat, isso aí, Bruno, agora faz pergunta lá, onde? No canal do Joel, Bruno, Bruno, vem com a gente, não esquece não, mas quem aqui, acho que acabou, irmão, é isso aí, já li vários superchats aqui, então, para terminar, uma pergunta que faltou aqui, que você falou sobre... Eu também tenho uma pergunta para terminar, então a primeira é daqui, o seguinte, a galera do Flamengo fica esperando agora, o retorno do Jorge Jesus, o Flamengo fica preso nisso, toda hora isso volta e tal, você acha que isso prejudica, o momento do Flamengo, acho que vai ficar sempre essa sombra, de volta a Jesus, acha que o Flamengo tem que seguir o caminho dele, o que você acha sobre isso? O Flamengo é o Flamengo, né, cara? O Vasco vai, Fluminense, Fluminense, bota fogo, bota fogo, não vou ficar chorando, o leite derramado, vira a página, vai aparecer alguém aí, que vai acertar o time de novo, e vai levar o Flamengo às grandes conquistas, não adianta, pô, passou, passou, tudo bem, obrigado, também foi bem pago por causa disso, não quis ficar ele que não quis, não foi o Flamengo, o Flamengo fez de tudo, o cara não quis, não quis, foi o que eu falei, tem que ter amor um pelo outro, tem o maior amor da minha vida, aí eu não quero mais você, eu vou ficar chorando? Ela me deixou, ela me deixou, porra, não tem mais cabimento pra isso, pô, mas mesmo são 50 milhões, não é mesmo? 50 milhões, vamos embora, passou, passou, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, e vamos que vamos. É isso aí, é o Flamengo pra esse ano, agora com o Paulo Souza, e o seguinte, ô Joel, pra terminar assim, se você... Ele tá pra terminar? Meia hora? Pra terminar, tem mais uma pergunta, é a última, é a última, isso é, o que eu tô esperando ele perguntar, ele não perguntou, me dá a endereza da tua capa, eu vou botar pizza lá, vou botar duas, mas aí tem o seguinte, eu já tenho aqui, pô, tá bom, você vai mandar duas, que eu tô com uma fome danada, hein? Eu quero só ser feliz com o que o futebol te deu até hoje, e o que você pensa daqui pra frente? Amigo, tem uma palavra acima de feliz? Rapaz, no dicionário, não sei, tem, enfim, realizado. Procura no Google, procura no Google, que realização. Sabe por quê, cara? Tudo que eu tenho na vida, eu agradeço ao futebol, nem tão de dinheiro não, de amizade, de conhecimento, de prazer, de alegria, de tristeza. Pô, o que que eu quero mais? Trabalhei nos melhores clubes do Brasil, fui campeão por alguns, conheço o Brasil, não só com o futebol, como jogador, como treinador. aonde eu chego? Vai ter um tempo que vai me dar uma chegadinha, Aquele cara, aquele cara, vou dizer que todo mundo, pô, papai joel, vocês demais, eu quero, filho da puta, não é isso. Tem, mas pô, foi o que eu falei, eu não sei a 100%, e nem você nunca, mas 80%, com certeza, sabe por quê? Eu sou puro, eu sou honesto, eu sou amigo, eu ajudo quando eu posso ajudar, não é um jogador, e vem em público, falar, o que o Somália falou, o que o Romário falou, o Romário precisa falar que eu fui o melhor técnico na vida dele, quanto técnico ele teve, quanto técnico ele teve, mas alguma coisa que marcaram na vida dele, que ele me tem como lembrança, isso você vai ter todos esses, que eu falei contigo, é Renato, é Roberto, é Donizete, Edmundo, Edmundo, todos eles, ou a maioria deles, um vai falar, é, não é legal, mas pô, não é, sim, algum vai raiar, mas pô, é normal isso, cara. centenas de jogadores que eu tive, alguém trabalha no Flamengo cinco vezes, como eu trabalhei? Alguém trabalha no Vasco cinco ou mais vezes, como eu trabalhei? Alguém trabalha três vezes no Botafogo, como eu trabalhei? três vezes no Fluminense, como eu trabalhei? Pô, saído de olaria, de escola pública? Porra, só tenho que agradecer a Deus e todas as pessoas que me ajudaram, oraram para mim, que eu sempre peço ajuda, ninguém faz nada sozinho. E todo mundo que me ajudou, imprensa, torcida, por todo mundo, porra, que quando você é ruim, não passa na caçada que tem cachorro não, que ele lote e corre atrás de você. É vida, e a vida é isso. E hoje, porra, obrigado, senhor, por esse tom de alegria. É isso, cara, nada mais de agradecer, tudo agradecer. Quem agradece tudo a você é o Charla Podcast, por ter Joel Santana aqui. Charla, Charla, presta atenção, hein, cara. Tu tá marcado, tu tá marcado lá no canal. Eu vou mandar uns recados de vez em quando lá pra vocês, hein. Vou mandar uma mensagem. Se inscrevam no canal do Joel, o link tá aqui na descrição, vem aí todos os cortes desse papo espetacular aqui, uma aula de futebol, uma aula com um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro que a gente teve a honra de ter aqui nesse bate-papo. Então, ó, se inscreva no canal do Joel. Eu quero pedir desculpa se alguma coisa não saiu que estava no script. Pelo contrário. Mas o que eu falei, tudo o que eu falei aqui, nada mais, nada menos, que é uma história e é verdade. É. Entendeu? e nós viemos aqui, acima de tudo, por prazer e gratidão. Porque vocês são um grupo que vem nos ajudando e tudo sai em cima é mole você agradecer. Quando você tá começando como nós, e é por causa disso que aí vira e mexe a gente faz a nossa propaganda do nosso canal, porque nós sabemos e nós pedimos sempre a inscrição dentro do nosso canal pra fazer parte. Agora, não é história, é verdade. E você teve a capacidade e a inteligência de convidar o canal do Joel? Obrigado. Valeu, obrigado por tudo. Parabéns. Show de bola, cara. Ninguém tem 100 mil à toa, meu irmão. Qual é? Para pra pensar, hein? Aí. Show de bola. Se eu pudesse, eu botava esse bate-papo num quadro aqui. Joel Santana, vem aí os cortes, em todos os cortes, tá lá na descrição. o link do canal do Joel pra você se inscrever, beleza? Show de bola, vai a pizza pra casa do Joel, pra casa da Adria aí. Show de bola, mais tarde, tá chegando lá. Essa pizza vai ser nossa parceira. Vai ser tranquilo. Vai lá, daqui a pouco a gente vai, vai mandar o cardápio pra você escolher. Não, ele já falou, que é mista. Mista, ou se não, aquela de, como é que dá o nome? Que tem aquele negocinho que é salgado pra cacete, mas eu gosto dele. Peperoni? Não, Alite. Alite, Alite, bom. Já tô sentindo até o gostinho da criança. Show de bola, valeu, galera. Esse foi mais um Charla Podcast. Esse histórico tá no Museu do Charla daqui a pouco. É isso aí. Pedir uma prancheta pra deixar também lá no museu. Show de bola. Aquele abraço, galera. Obrigado, galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.